Olá, olá! Quem já chegou? Três e meia Tô chegando Tô chegando, Olímpia foi a primeira Opa! Olímpia, boa tarde, Angélica Boa tarde, Helena Custer Compartilhando, meninas Que hoje tem sorteio Compartilhando, ó Hoje eu vou sortear A live da semana passada Não fecha A live da semana passada, tá? Tava me esperando Que bom, Olímpia, graças a Deus Eu sempre fico te esperando Oi, 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 meu amores Meus amores Roberta, minha queridíssima Só assim pra gente se ver Compartilhem, meninas Esse vai ser o nosso sorteio de hoje Que vai cheio de coisinhas dentro de pôs Cheio de presentinhos Quem for do Oi, Elenice Quem for do Rio Já sabe Sem frete Quem for de fora Vai pagar o frete sim Oi, Maria Clara Ana Cristina da Silva Minha Xará Vanessa Cabelli Maria Iracema Chegou, meu anjo Marta Elias Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Depois eu fico lá no Youtube Dando boa tarde Rindo de mim mesma, gente Vívia Oi, Eluísa Hoje vai conseguir me ver Desde o comecinho Que bom Menina Eu gosto desse menino Eu gosto quando me chamam de menina Adoro esse menino Ó, senhor da glória Dia 4 de julho Eu vou fazer aniversário Aí vai ser a virada A virada pra tudo Pra aumentar o plano de saúde Tudo pra aumentar Nila Castilhos Meus beijinhos Vive a voz mais linda Do Brasil Meninas e meninas Você sabe o que eu vou fazer hoje? André Viviane Mônica Pinto Meu anjo Carmen Lúcia Boa tarde Primeiro eu tenho que dar Boa tarde, gente Mesmo que for Que seja essa coisa feia Boa tarde Bom, de que todo mundo reclama Mas eu vou dar Raquel Maria Micheline Meu anjo Há quanto tempo Micheline Lúcia Hoje Do começo até o final Comigo Lúcia Mil beijinhos Vi a foto Da sua família linda Outro dia Hoje eu vou fazer Gente Um saleiro Ó Já forrei Já forrei ele todinho De guardanapo Boa tarde Tan Maria Meu coraçãozinho Beijos Tan será que você vai ganhar hoje de novo Tan? Aí daqui a pouco eu vou colocar teu nome Na boca do sapo Hoje vai ser essa daqui O sorteio Tá? Vamos esperar o povo Vou sortear quando tiver cem pessoas Hoje eu não vou abrir mão não Maria Clara Maria Clara Meu anjo Nazaré Minha portuguesinha linda Volta depois da escola Oi Ana Lúcia Vale Minha aluninha querida Juliana Bezerra Boa tarde Meu amor Dedê Oliveira André Beijo Dedê Quanto tempo Dedê Desde hoje de manhã Carmen Lúcia Santana Gomes Boa tarde Minha linda Eu vou dar boa tarde mesmo Gente Eu quero nem saber Vou até tomar um café Que eu cheguei lá da Vila da Penha Hoje eu dei aula De nove e meia Na Vila da Penha Até Meio dia e meio Corri no metrô E consegui chegar Elisandra Cristina Tô murcha Tô murcha nada Meu amor Tô murcha nada Que você não viu Os presentinhos que eu botei Lá dentro da sua Do seu A caixa Do sorteio Oi Gianni Ferrari Elisandra Cristina Oi Alda Sousa Meu amor Boa tarde Eu primeiro vou mandar beijo Pra todo mundo Porque eu nem sabia O café tá tão longe Que eu tô quase quebrando o braço Será que eu tenho filha hoje? Será que eu tenho filha? Hoje a Michelle tá com a gente Michelle tá de férias Eu dei férias pro Michelle Hoje é Michelle Pô querido do Santos Olá 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 Olha Aqui gente Hoje eu vou fazer Esse saleiro Tá Eu dei uma forrada Com o guardanapo Hoje foi o guardanapo Vou fazer umas tênicas Umas tênicas Aqui Tá Vou contar a história Desse saleiro Porque eu sempre Tenho uma história A pessoa sempre Tenho uma história Né Isso aqui Quatro gotinhas Michelle tá aí Com a gente hoje Pra essa sapadinha aparecer Tá Com a camiseta Ela tá bonita Eu vou mostrar Vem aqui Dá uma volta aqui Que eu tenho que mostrar A minha filha Né Essa aqui é a minha filha Mais velha Vocês tem que conhecer Abaixa aqui Vem aqui Todo mundo conhece a Michelle Ó Essa é a Michelle Olha que bonita Não é bonita? Oi povo Então Ela que tá por trás Das câmeras Gente Oi Helena Almeida Boa tarde Tô te dando oi Lisandra Cristiano Também tá mandando Um beijinho pra você Lisandra Michelle é bonitona Tá pensando o que? Daqui a pouco Eu arrumo um casamento Pra ela já Não é a linda Olímpia Essa é a mais velha Pronto Devidamente apresentada A família Gente Pior Eu vou ter que falar Depois eu vejo isso No Youtube Eu morro de rir sozinha Porque não é um vídeo Assim Ah o saleiro A pessoa Chega lá E tá lá Bom dia Boa tarde Pro vento Que os comentários Não aparecem no Youtube Né? É linda assim Gente Obrigada Obrigada Pode não Eu não empresto Num alugo Num dor nenhum deles É tudo agarrado Comigo Vanessa Essa cabela Um tempo Eu não te vejo Vanessa Beijo pra você Cristiane Decor Linda, linda, linda Cristiane Decor Faz cada florzinha de crochê Que é um encanto Gente Dedê Dedê é nossa paqueta Ele é a Vânia Gênio Ferrari Oi Vânia Boa tarde Perdeu A Michelle Já apresentei Eu só mostro uma vez Pegou Pegou Amores Vamos primeiro agradecer A todos os nossos parceiros queridos Que estão com a gente Junto Daqui a pouco Michelle vai pegar Dentro da bolsa rosta Que eu esqueci As ferragens do Gaspar Francisco Gaspar Nosso parceiro Nosso parceiro de ferragens Hoje eu esqueci tudo Gente Deixei os pezinhos Os puxadores Tudo lá em cima Nosso parceiro de ferragens Francisco Gaspar Vocês vão entrar no Facebook Está Ferragens by Gaspar São as ferragens Mais em conta Mais bonitas Eu já comprava dele antes Que vocês vão olhar o catálogo Que está com desconto de 20% Lá na página dele A nossa parceríssima Que eu não posso nem Essa Mora aqui dentro Está aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro A Vânia Lopes Do ateliê Vânia Lopes Que todo material de artesanato É da Vânia Daqui a pouco A gente vai colocar O link Tanto do ateliê Vânia Lopes E a madeira Gente A madeira toda É com a titia Cristina Está aqui no ateliê Eu despacho Para todos os lugares Do Brasil Tá Ai não estou despachando Para Portugal Nem despacho Eu estou fazendo Graças a Deus Que eu não faço despacho Porque eu sou de Jesus E eu sou católica Gente a pessoa está atacada Se estou gente Vamos começar Olha só Eu vou voltar A falar Como é que vai ser O nosso sorteio O nosso sorteio Para quem viu Na última aula Tá Eu vou fazer uma perguntinha A chave Então estejam Com papel e caneta Do lado Para olhar a live Eu vou perguntar A cor da tinta Que eu usei O nome da cola De repente O link Da Da Vânia Qual é o sobrenome Qual é o sobrenome Da professora Qual é a referência Que eu usei Da pimenta Porque hoje A gente vai aprender A pimenta Gente Ó Vai ter pimenta Hoje eu vou ensinar Extensio Pintura 3D Com Extensio Tá Pegaram lá E Como eu cheguei Lá da Vila da Pena Gente Eu esqueci tudo São quatro pés Conseguiu Que bom Pessoa desce Esquece os pés Lá em cima Eu vou usar Ó Essa ferragem Dele hoje Deixa eu até tirar daqui Que vai ser Nosso puxadorzinho Ó Esse puxador Aqui Que eu vou colocar Na nossa tampa Aqui Ó Vou colocar aqui Esse puxador E vai ter Pézinho Pode colocar o link Aí da Televânia Lopes Nosso material De artesanato Eu não sei se esse pé Vai encaixar Por causa dessa tupia Aqui Tá Essa tupia Eu já acho que não vai encaixar Eu vou procurar depois Um pezinho Pra colocar aqui Tá bom Então voltando Gente A gente preste atenção Nas referências Nas tintas Que eu vou usar Que eu vou fazer uma pergunta E vou dizer Valendo Quem for a primeira pessoa A responder É que ganha Esse é o meu É o Ateliê Evânia Lopes Que tem Também está Com promoções Gente Tem renda de biscuit Que eu usei aqui Tá Tem esses papéis Da Lito Arts Que eu usei As tintas Tudo tem lá Madeirinha É com a de ti Graça Fontana Boa tarde Vamos começar? Se não Eu vou ficar doida Vou tomar um café Vou brindar a vida Que hoje é sexta-feira Quando chegar A cem pessoas Meus amores Aí eu faço o sorteio E vou fazer uma pergunta chave Então prestem atenção Vira a cena Pra gente ganhar E aos papéis Do Scarame Gráficas Também esqueci de falar Nosso parceirão aí de papel Que é meu filho Tá Portanto Se é meu filho Não peçam parceria Tá meus anjos A parceria é da mamãe Vamos lá Coloca meu óculos Agora eu toquei de óculos Tô me achando Tá vendo até melhor agora Esse saleiro daqui Obrigada meu anjo Olha Michelle é rápido Vou ter que pagar Um salário muito alto Pra ela Vou abaixar aqui Tá Tá todo mundo escutando bem Tá boa a imagem O cabelo tá atrapalhando Tá meio branco aqui Mas tá tudo certo Vou abaixar Tá Vou abaixar um pouquinho Que a gente vai começar Nossa brincadeira Eu vou tirar os comentários E vou começar a olhar Aqui Ele é de boa tarde Tá Gente Os boa tardes Eu não vou responder Só vou responder Quando for Perguntas ligadas À técnica Então sintam-se beijadas Muitos Beijinhos pra todos Porque Na última Eu fiquei tanto Boa tarde Bom dia Que ela começou Meia hora Depois Aí o que aconteceu Facebook Ó Me papou Me cortou Tá Eliane Mil beijos Eliane Eliane também Tá dando um trabalho Belíssimo Vou tentar olhar Daqui Pra eu enxergar Aqui Os comentários Isso aqui Fica em pé Então às vezes Eu não tô enxergando Nada Deixa eu botar aqui Sai do negócio Pessoa Acha que Enxerga alguma coisa Tá tudo escuro Gente Tô colocando aqui o outro É Não tá entrando pra mim Deixa eu ver Onde é que eu tô Deve tá no meu perfil Né Vou colocar só o sinal aqui Pronto Agora foi Agora foi Pronto Agora foi O sinal tá bom Luz tá boa Vamos começar Gente Forrei Tudo com esse guardanapo Daqui Daqui a pouco Lá pro meio Eu vou mostrar pra vocês O work Que vai acontecer O work Presencial Sábado No ateliê Vânia Lopes Na Vila da Penha Dia 6 de julho E dia 1º de julho Vai ser o work Online Tá bom Os valores Estão com a Vânia Eu sei que o presencial É 180 Tá E o online Acho que é 150 Ou 140 Eu não tô lembrada Gente Não tô lembrada Vânia Me acorde Oi Mara Franquini Tá atrasada Mas gente E outra coisa O sorteio Da nossa caixa Só vai valer Pra quem compartilhar Então vamos compartilhar Muito Nos grupos No Whatsapp No Face No Messenger Olha Forrei com esse guardanapinho Aqui Esse guardanapinho Nem é de decupagem Gente Esse guardanapinho Aquele guardanapinho De boca Qual é a diferença De um guardanapo De boca E um guardanapo Vou até voltar aqui Um pouquinho O guardanapo De boca E o guardanapo De decupagem O de decupagem Tem três camadas Três Que a gente tem Que tirar as três Né O guardanapo De boca Tem uma camada Deixa eu mostrar Deixa eu pegar um aqui Pra vocês verem Mancha Mancha O guardanapo De boca Ele mancha Então Acabou de passar De colar Normal Vai pegar cola branca Cola discrépio A cola que for Vocês vão pegar Olha só Só tem uma camadinha Aqui ó Tá vendo Como é que retira Como é que retira Essa única camada Eu vou lá Tá Às vezes nem todo mundo Sabe a história Da colinha Então você pega Um pouquinho Da colinha Vem aqui No dedinho Ó Faz isso daqui Pronto Já abri E já sai inteiro Esse de uma camada só É o guardanapo De boca Serve pra decoupar Que O que que é decoupar É uma palavra francesa Que se chama Recortar E colar Né Então Tem que permeabilizar Com goma lá Que encolou Tem Porque ele desbota Ele mancha Com o tempo Ele não foi feito Para essa técnica Mas pode ser usado Tranquilamente O que que eu fiz Oi Sheila Maria do Carmo Tava te esperando Meu amor Sempre que a Helena Custer Chega A Maria do Carmo Tem que chegar Elizabeth Rodrigues Beijos amores Deixa eu ver aqui Sua artesanato Todo mundo compartilhe Para o nosso sorteio Diná Chegou Ê Olha O que que eu fiz Eu colei Tá Colei Aqui Todo Taraná Vim aqui Também Colei Colei Na tampa Tá Na parte de dentro A parte de fora Eu vou fazer uma técnica Quando abrir Tá tudo coloridinho E fofo Os parafusos Onde é que enfia Aí não sei Depois eu vou procurar Os parafusos Aqui eu vim Com um recortezinho Tá Um pedaço Inteiro Peguei lá Um recorte Né Cortei Tamanho Mais ou menos Desse tamanho Aqui ó Fininho Tipo uma fita E colei aqui Pra quê? Pra dar acabamento Na minha dobra Agora eu vou pegar A lixa Eu já não sei Onde botei Taraná Bafa isso Deixa eu achar Tá aqui Quase me mordendo Tira o óculos Bota óculos Já virou Flávio Cavalcante Gente Só tem 34 Compartilha isso Pra gente ganhar Essa caixa bonita Vamos ganhar Essa caixa Hoje bonita Quero Doida Pra ver Quem vai ser Essa ganhadora Hoje Tá Gente A gente vai pegar Essa parte É bom que seja Uma lixa É Sempre a parte grossa Mas nova Tá Vai ver aqui Polegar aqui E vai pra baixo Não pode fazer Isso aqui Que esfarela Por mais que eu tenha colado Ontem de noite Já tá seco Hoje Já tá seco sim Você só pode fazer Esse manuseio Pra lá e pra cá Quando acontece isso Passei cola pra cá Grudou E a gente tem que retirar Essa parte daqui Aí eu posso fazer Isso que eu tô fazendo aqui Fora isso Não posso não André Pessoa Oi meu amor Sua linda 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 Vou tirar daqui Tá Qualquer coisa Daqui a pouco Eu pinto Né Passei cola E vou Estou precisando De um saleiro Vou contar Essa história Aqui desse saleiro Aqui pra vocês Gente Esse saleiro Não era um saleiro Tá Isso aqui Sabe aquelas caixas Que vem aqui É Com recortadas A laser Com Com cebola Alho Essas coisas Era uma cebola Assim imensa vazada Aí Eu estou precisando De um saleiro E aí resolvi Fazer o que Peguei E colei aqui Um EVA Isso daqui Só estou tirando Aqui rapidinho Depois eu vou fazer Um acabamento Direito Aqui Tá Peguei Colei um EVA Aqui na frente EVA fininho E outro aqui Tá Passei cola Normal Essa cola aqui A cola branca Que eu gosto Que tem bico Tá Multicola branca Qual a diferença Entre a cola branca E a multicola branca A multicola branca Ela tem menos água É mais cola É uma diferencinha E boa Vou tirar tudo Que tem aqui De guardanapo Tá Eu deixei Eu podia ter tirado Podia ter tirado Mas eu quis Não é que eu quero acabar Com os ouvidos De vocês não É porque eu quis Que todo mundo Visse Como é que tira O guardanapo Que muita gente Às vezes Tem dificuldade Tá Aí ele fica assim Meio manchadinho Aqui Porque retirou Eu tinha queimado A peça Que eu falo Queimar É dar uma primeira Demão Lixa Tal Com a tinta mineral Tá Venho aqui Dedê Oliveira André Beijos minha amada Venho aqui E vou retirar Todo 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 O meu guardanapo Então Eu colhei uma tirinha Aqui Isso daqui Eu vou virar Com a parte Mais lisinha E vou dar uma lisada Na madeira Pra não ficar Crespa Tá E ter um acabamento Bonito Parece assim Um viezinho Né Uma coisa mais bonitinha Vou virar pra vocês Pra vocês verem Eu vou acabar com o ouvido De vocês Só um pouquinho Depois Depois vai ficar bonitinho Então Essa parte Daqui Tá vendo Isso aqui é um EVA Gente Um EVA Tá vendo Dá pra ver Que é um EVA Tá até soltando aqui A falta do cola Coisa de que foi mal colado Então Você vai tirar aqui Vou tirar toda Essa coelhinha Hoje nem botei a vental Olha A pessoa tá querendo Se queimar inteira Se sujar toda Depois dizem que eu não uso luva Mas eu uso sim Vamos compartilhar Meninas Pra chegar bastante aí Senão não tem como ganhar Tem coisinhas que vão dentro Tá Vai Vai dentro Umas pecinhas Que eu faço De biscuit Tipo uma resina Deixa eu mostrar pra Pra elas Tá com um negocinho aí atrás Esse branquinho Que tá atrás de você Em cima do armário Gente A gente vai mandar Além de presentinhos Besteirinhas Dentro Ligadas ao artesanato Vão ter miminhos Olha Isso aqui é de biscuit Tá Que eu acho que eu acho Que eu acho que é muito mais durável Até do que resina Tá bom Então vai umas coisinhas Uns presentinhos Umas coisinhas dentro Uns beijinhos da tia Aí Deixa eu colocar meu pano Meu pano limpinho Eu gosto desse pano limpinho aqui Tá Márcia Mendonça Vou tirar aqui O que caiu de poeirinha A gente vai e tira Vamos pro guardanapo Aqui a parte de dentro A mesma coisa Sempre pra baixo Gente Acabamento É tudo Tá Então Vou aqui fazer Virado pra mim Rapidinho Vou fazer um pouco mais rápido Depois a gente vai fazer um sombreado E acaba Desaparecendo Qualquer Junção Que tenha do guardanapo ali Tá Aí Deixa eu mostrar aqui Como é que fica Tá Esse acabamento Que fica aqui Que fica aparecendo A gente depois vai fazer um sombreado Aqui Porque não tem como colocar O guardanapo E virar Isso tem a ser redondado E tem isso inclinado Então por mais que você entenda de costura De pique Não funciona Então eu vim tipo um viezinho Em toda a volta aqui Tá Tá todo mundo chegando Ah tem que ter Né Tan Canal Tânia Islas Beijos minha amada Amei aquela casinha de pássaro Que que é aquilo Coisa mais rica Ô meu amor Dá diva de Deus Né Que Deus nos ilumine A cada instante Que é só ele que nos ilumina Né E que pode Cuidar das nossas mãos Da nossa vida E é um presente Que a gente pode dar Pra todo mundo Ó Tô Tô Continuo aqui ó Pra baixo Continuo dizendo A madeira Aqui até Ele tá aparecendo Depois eu dou uma consertada Nisso aqui Tirar aqui Que essa parte Não ficou boa Aqui eu vou colocar Tinta Só acabar aqui Vou tirar direitinho Tirar essa lixa Toda aqui ó Com a parte crespa Depois eu vou dar Uma pintadinha Aqui Tá Eu não tô lendo comentários Qualquer coisa ligada Técnica Meus amores É só perguntar Agora eu tô colando Né Por enquanto eu tô colando Tá Tô tirando O guardanapo Todo Que tava aqui Aqui pra baixo Ó Mesma coisa Pode fazer com tecido Mas eu acho que o custo Do guardanapo É um custo Bem interessante Gente Guardanapo Papel Colei errado Né Digamos que tivesse colado errado Como é que o acabamento disso Sempre eu brinco Muito com os alunos Que falam assim Qualquer erro Qualquer erro É uma meia pérola E uma sombra Amor Porque fica tudo lindo Colocou uma meia pérola Uma rendinha Uma coisinha Um sisal Aqui no caso Que é cozinha Que fica elegante Já Fica Outro acabamento Eu colei Isso aqui De noite Então tem partes Que depois A gente dá uma acertadinha Tá Bem Acabamento E depois Já tirei essa parte Do guardanapo Vamos tirar da tampa A tampa vai ser mais rápido Tá Forrei a parte de dentro Vou pegar Deixa eu te pedir Vou pegar uma lixa nova Essa lixa tá muito velha E ela acaba fazendo com que O guardanapo O guardanapo ondule E na hora de você lixar Não fica bom Ela vai estar ali na sua frente Como é que foram de semana Como é que eu gosto de cortar papel de crepe Todo mundo já pintou Ó Outra coisa Limpinha Então Outra coisa né Uma lixa nova É uma lixa nova Como é que eu gosto de cortar papel de crepe Papel ofício Papel Cuxia Com estilete Quem tem medo do estilete Vai lá com a nossa Lixinha nova E depois Vem com A tinta Refazendo os detalhes Que é o que eu vou fazer por aqui Tá bom gente Então volta a dizer Isso aqui ó É um EVA Que eu tapei Tá Aquela caixa que tava lá com alho Aquelas coisas Porque no lugar Guardo alho fora da geladeira Também guardo cebola fora da geladeira né Aqui Vamos lá Mãozinha aqui O vidro líquido deu certo? Limpia Ai que benção Que benção Que bom Que bom Que bom Aulas de pacotão Meus amores Vamos ver aqui Parte crespo pra baixo Agora vou fazer um pouquinho mais rápido Pode ser a lixa lá de pé Pode ser a lixa do pé Eu que gosto dessa pequenininha Porque ela chega mais nos cantinhos Tá Vamos aqui Eu deixei pra fazer isso junto com vocês Desculpa Até o barulho Porque o certo era não ter nenhum barulho pra vocês Então aguentem Botem o algodão no ouvido Vamos metorar Cheguei 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 Eu tenho que acabar antes da maioria do bolo Gente Porque outro dia eu fiquei até seis e meio E eu tenho que ver a novela hoje Aí vem aqui ó Vai voltando aqui Fátima Tá perguntando se o guardanapo Foi colado por cima Por cima Fátima Nobrega Pelicano Meu amor Foi colado por cima É que meu EVA Tá longe Mas eu EVA bem fininho Fingamos Que isso aqui é um EVA Tá Então eu vou colar Com cola branca O EVA E por cima Eu vou dar duas Demãos da cor Que eu quero Eu compro o EVA branco Você pode usar a cor que você tiver Eu tenho EVA estampado Que é fininha Aquela gramatura bem fininha Eu só tenho estampado Que me sobrou Então Vamos dar uma demão de branco Ou de mineral E aí entra com a cor por cima Tá Não tem Não tem que ser branco Eu tenho muito branco Porque eu forro as mesas Do ateliê Olha aqui gente Vou mostrar rapidinho Eu forro a mesa do ateliê Assim Eu pego um EVA Que é esse EVA Que tá aqui Que eu forrei Forro com papel pardo Pra dar aula E não sujar Minha mesinha rosinha Querida do coração Se for Só tem o chão Pra lavar e pra limpar Então Já tá tudo forradinho Tá Guardem tudo Como é que a gente guarda O guardanapo Dobra Tem uma pastinha lá Que vocês tem Com os restinhos Coloca direitinho Bonitinho Que isso pode ser Uma flor Por cima da cartolina A gente colar uma flor Na cartolina Recortar com cortador Ou cortar e botar aqui Um mimuzinho na tampa Né Pode brincar Aí Não é com isso Então a gente guarda Todos os restinhos Eu guardo Artesã Que se preza Guarda Todos os restinhos Não joga nada Nada Na dica de nada Fora A não ser A não ser essas coisinhas Assim né gente Isso aí não dá nem pro gato Nem o gato vai querer Vamos limpar Que bonitinho Que eu não gosto De trabalhar em sujeira Que é me matar E trabalhar em sujeira Eu posso fazer uma bagunça Na sala de aula Mas pra começar a trabalhar Eu tenho que arrumar tudo Esse guaranapo é lindo né De bolinha Gente Esse aqui ó Esse aqui Esse guaranapo de comer Viu Tava explicando lá no começo Compartilho Pra vocês depois verem A explicação Vamos começar ele Tá Eu pintei Aqui na frente No EVA Com a tinta geada Ela é um marfim Um pouquinho mais fechado Tá Que o marfim É mais puxado Pro amarelo né Pro amarelo palha Pra aquele clarinho E o geada Ele tem um Parece um concreto claro Principalmente Esse da Trucolos Nosso parceirão aí Que é a Litoarte Tá E a cor aqui Que é a geada Tá Então eu vou pintar Vou pintar tudo com geada Tá bom Aqui em cima não A tampa Eu vou fazer um amadeirado já Vou deixar aqui Tá Aqui depois eu vou dar Acabamento em vermelho Aqui na Na frente Tá Porque Por que que eu vou dar Acabamento Porque não grudou direito O guardanapo Olha Vejam Gosto de mostrar tudo Direito Pra vocês entenderem Tá Não grudou bem Agora eu vou fazer Um acabamentozinho aqui Talvez com uma fita de cetim Eu cismo Meio que eu queria Esse saleiro Né A pessoa cismou com negócio Vai fazer lá Até o final Que a artesã Sim Cismou com negócio Ela tem que fazer Aquele baleiro Ela anda Todo o Saara Aqui no Rio de Janeiro Ou a 25 de Março Ou lá em Belo Horizonte Ou lá em Curitiba Ela anda Porque ela cismou Que ela quer Aquela Passamanaria E tem que ser aquela Porque senão não adianta Olha Passei o Geada Vendo com esse rolinho Que todo mundo que me conhece Sabe que eu amo Vamos ver Esse tá rolando Tá rodando Tá mais ou menos rodando Né Porque eu andei lavando Vamos ver aqui Se não eu vou trocar Eu já botei um outro E vou fazer em toda a volta Botei aqui na frente Já vou tampar Ó Aqui eu já aproveito E dou uma tampada Ó Naquele É Realmente ele não tá rodando Porque Foi lavado sem Isso é filho, amor Lavou o negócio Lavou mal Beatriz Figueiredo Boa tarde Olha Estica a tinta Como se fosse Pra carimbo Tá Dá uma esticadinha Pega uma paçoca de tinta E vai direto Que fica feio Tá A gente estica bem Como se fosse Pra carimbo Aqui Tá Tô usando a geada Agora eu venho aqui pra cima Vou Tampar bem perto Do nosso guardanapo Aqui ó E vou colocar Tudo geadinho Bem bonito Aqui Cai um pouquinho De farelinho Do guardanapo A gente tira Vamos tirar antes Quando chegar a tinta Vai virar Vai virar gomos Né De guardanapo Que foi Que caiu Isso é tudo bom Vocês verem Porque acontece com a gente Às vezes A gente não limpa a peça E dá nóduas Né Nóduas No nosso guardanapo Alessandra Murilo De Ardance Boa tarde Rosimara Chegou Só chegou Gente bonita Agora Vou chegar aqui E vou fazer em toda a parte Aqui ó Na quiminha do meu EVA Eu vou fazer Inclusive Uma segunda de mão Porque quando eu passei Aqui a lixa Ficou avermelhado Como eu falei pra vocês Guardanapo de boca Tem que ser impermeabilizado Com a goma laca em color Porque ele mancha Tanto que o lixê aqui Vocês viram Deu uma manchada Aqui eu sempre faço Aqui de lado Por mais que eu vou fazer A tupia de outra cor Né Da madeira Eu pego e faço assim ó Dou uma alisada Vou até fazer um pouquinho De tinta Tamo junto Rosa Porto Cadê o café? Tá aqui ó Tá escondido Quem viu a live Do cantinho do café Gente Botei xicrinha de metal Ficou tão bonitinha As alunas estão adorando Fica bem mais leve Aquelas de ágata Né Ó Venho aqui Aqui por cima Eu vou também jogar Porque tá manchado Ficou manchado Desse guardanapo Guardanapo de decopagem Ele não mancha tanto A net Esqueci de te dar O guardanapo De passa A rosa Porto Tá pergunto Se você for Por dentro Forrei todo Rosa Porto Aqui Todo Todo Inclusive a tampa Que tá aqui ó Pra quando a gente abrir Abrir Bonito Se bem que a tampa Vai ser outra cor Tudo guardanapo Eu vou impermeabilizar Com gomalaca em color E depois vou colocar Verniz acrílico brilhante Mas lá no final Tá gente Tudo vocês prestem atenção No que eu tô usando Anote Porque quando eu fizer o sorteio Vai ser um, dois, três Valendo Tá Depois não chora Que não ganhou Que não sei o que Que não anotou Tá Vou aqui Deixa eu ver se tá tudo direitinho aqui Deixa eu pegar um paninho úmido Tudo é bom acontecer Gente Tudo Nada é por acaso Na vida E em tudo Olha Mochar Veio pra dentro Você vem aqui ó E dá uma limpadinha Com o seu pano úmido O guardanapo Não está impermeabilizado Então Vai dar uma manchadinha Pode dar uma manchadinha Aqui vai rolar uma sombra Né Toda vez que acontece Algum erro Na execução Não é pra chorar Não é pra chorar É pra vocês ficarem felizes Que é É o universo Trazendo uma nova criação Pra vocês Ali vocês vão fazer uma sombra Ali vocês vão fazer uma bolinha Ali vocês vão fazer um craquerê Porque fez algum erro Nunca é pra ficar chateada E jogar a peça no lixo Tá Fiz aqui Nunca a gente deve se desesperar na vida Beatriz Figueiredo Meu amor Deixa eu ver quem me falou Ai Nina Que saudades Meu amor Tudo bom Nina Que bom ser um presente É o objetivo das artesãs A gente dá esse presente Esse carinho pra vocês E hoje eu vou dar um saleiro Tá Um saleiro Ex-porta-cebola Mas como aqui Minha Aqui são oito pessoas Né Vamos combinar Que tem que ser o saleiro Não pode ser um saleirinho Uma coisinha assim Não né Tudo bem que os hipertensos Não vão comer Tanto sal Mas eu tenho pressão baixa Gente Nove por quatro Ai posso começar ou voltar Tem que ter botação Tá Tô aqui ainda no geada Tá meus amores Esticando a tinta aqui Oba Beatriz Você vai ganhar Micheline meu amor Que saudades Cris Azevedo Que bom meu anjo Beijo nesse coração lindo Uma das artesãs melhores que existem Acompanhava você em todos os programas Uma caixa vermelha linda Que era uma textura Aquela caixa sim foi Bafônica Vamos aqui Vamos colocar Vou pra esse lado Fisioterapeuta né Mas depois Compartilha Depois você vê Cris É uma amiga querida mesmo Olha Vamos colocando Perto aqui ó Perto dos erros De guardanapo Gente Esses errinhos ó Onde foi lixado É o lugar Que a gente tem que Né A gente vai dar Tudo bem Que a gente vai dar Duas demãos Aqui Tudo bem Que como era Antiga Essa peça Ela tá Um pouquinho Mais porosa Então Quando está Mais porosa Quando é uma peça Que vai ficar Na cozinha Vai ficar Na cozinha A peça É antiguinha O que a gente faz Ou passa um fundo Nivelador Né A base de água Para as pessoas Que são alérgicas Isso vende Isso vende na loja De material de construção Ou passa um primer Tá Tem o primer O ecoprimer Da Trucolos E tem o primer Aquele branquinho Vocês podem Passar também Mas antes Uma goma Gomalaca indiana É antibactericida Ela é Antifungicida Ela é Inclusive Para as asperezas De uma peça Mais antiga Vocês já viram Que as vezes A gente vai lixar E levanta Todos aqueles pilinhos Mesmo Ter dando Uma queimada Como a cor É porque Ela é antiga Então passe Gomalaca indiana Peça para banheiro E peça para Cozinha Que recebe Muita água Por mais que a gente Passe um verniz Super potente Passa Gomalaca indiana Tá Já passei Em todo mundo Aqui Tananá 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 Vou dar aqui Duas demãos Tá bom Vamos secar Aí para vocês Talvez não Vá aparecer A quinta geada A beleza Que ela é Né Vou pegar Uma parte Branca Que é algo branco Olha Isso aqui É branco E isso aqui É geada Aí dá para a gente Ver bem Não é isso? Ambas No nosso parceirão Aida Trucolos Mas eu vou usar Muita coisa Hoje Tá Eu vou usar Esse listrado Aqui Que é O STM 064 Vou usar O imitação De nó De madeira Para quem tem Aquela dificuldade Com O martelinho Que eu já usei Várias vezes Mostrei de ladinho Mas quem não conseguiu Ainda Temos aqui O STM 571 Olha como ele é bonito Olha como ele é bonito Estou pensando E usar O STX 338 Porque Titia Hoje Cortou uma estopinha Tá Estopinha não Juta Estopa é outra coisa Abafa Cortei Cortei a juta Peguei dois quadradinhos Aqui Tá E vou colar Os dois Com cola branca Depois que eu fizer Um amadeirado Aqui Hoje vai ter muita coisa Vai ter muita coisa Por aqui Vamos secar Cadê o secador? Voou Ah voou Aí a gente grita assim Michelle Dá mais um café Aquela morena Bonita Que eu mostrei No comecinho Gente Deixa eu falar rapidinho Do Youtube Antes que eu liga Esse poderosíssimo Aqui Oi De Albuquerque Adail Zilira Minhas lindinhas Gente Assine o canal Do Youtube Eu postei essa semana Uma coisinha Pequenininha Um veio de madeira Um veio de mármore Desculpe Porque eu tenho visto Às vezes Uma certa dificuldade As pessoas fazendo Veio muito grosso E fica feio E fora Que eu vejo Veios Retos É uma pedra O mármore As 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 pedras Os mármores As gemas Todas essas Essas Digamos Dádivas De Deus da natureza Não são perfeitas Então não tem Aquilo reto Em diagonal Então eu postei O que eu postei lá Um videozinho Bem curtinho Essa aula Foi até essa semana Eu fazia no veio Com um linerzinho lá Tá? Dei uma Uma olhada No vídeo Se inscrevam No canal Óbvio Dão Curtir E Toque no sininho Se não tocar no sininho Não vai ver notificação Pra você De vídeo novo Tá bom? Oi Cristina Minha cunhada linda Beijos Beijos Vamos assistir Hoje tô fazendo Saleiro Cris Tá molhado? Tá molhado Tem que secar Tem que secar Hoje o Michel Tá comigo Já mostrei Compartilhei Já compartilhei Michel Gente Vamos secar Vamos secar Vou deixar aqui secando um pouquinho E já vou pegar na tampa Porque aí seca um pouco Eu dou a segunda Demão aqui Com a nossa tinta geada Amores Quem tá chegando agora Viu Cristina? Fica de olho Quem chegou atrasado Vai anotando Tudo que eu falar Que vai ter sorteio Tá sorteio da nossa caixinha Tá muito bonitinha Que está aqui Tá bom? Tem borboletinha? Tem borboletinha Quem me conhece Sabe que eu amo borboletas Tem um monte de borboleta No meu quarto Eu sou cafona Sou cafona sim Vou pintar aqui agora De marronzinho Tá ficando bonito? Vai ficar mais bonitinho Beatriz Figueiredo Tá dando água na boca Esse café Eu tenho uma uninha Que é a marteliz Que vai me mandar um café Lá da terrinha dela Muito gostosinha Depois eu vou mostrar pra vocês Todo mundo aí Já se inscreveu no canal Lá no Youtube Levanta a mão Quero ver gente Quero ver A imagem do Youtube Não é boa Por quê? Porque você tem que ter Pelo menos 10 mil inscritos Pra poder filmar direto Então Vão se inscrever né? Vou pegar o sombra Sombra queimada Olha aqui Sombra queimada Meninas Aí pra vocês Vai aparecer um chocolate Mas ele é um marrom Bem queimadinho E a gente vai fazer aqui Rapidinho 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 Oi Vivian Oi Vivian Vai ficar mais crespinho Eu gosto de passar esse pincel Aqui macio Deixa eu ensinar bonito Vai ensinar bonito Ensinar direito Eu gosto de pintar Ó Com 24 Pelo macio Tá E depois Não é esse aqui Deixa eu mostrar pra outro Senão As meninas vão errar Não vão pintar O meu tá até na água Não é esse Esse é pincel Pra cola Tá Ou pra betume Ou pra outras É Outras pinturas Que levem Não precisem De uma pintura Tão macia Então Pintura macia Pincel Macio Mas como é live A gente precisa Correr Porque senão O facebook Joga a gente Depois Três horas Lá Pra longe A gente vai dar Uma aceleradinha Aqui Tá A primeira de mão É óbvio Vai ficar toda manchada Eu venho aqui do lado Deixa eu pegar aqui um pouco Vou de novo aqui Eu não posso falar Que aqui do lado Eu pinto com o dedo Que eu já Já sofri represálios Porque eu pinto com o dedo Aqui do lado Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que eu pinto com o dedo Vem pra cá Vou deixar bem manchadinho Tá Deixa eu apoiar aqui Tô sem apoio Deixa Não tem problema Se sujar a mão A gente lava Gente Vem aqui Vou dar uma Apoiadinha Aqui Esse cantinho Ó Não tem Pincel macio Vem aqui Eu tenho Aliás Peguei hoje Lá na Vânia Lopes Uns pincéis chanfrados Gente Que a linha Que eu pedi pra ela Pra trazer Isso aqui É tudo de bom Essa linha aqui Tá Que é a linha 427 Essa linha Eu tenho que mostrar Porque eu Fui eu que pedi Pra trazer É Olha esse pelo Gente Não sei se dá pra vocês Verem Mas olha Esse pelo Agora Não adianta Pincel chanfrado Que você vai lá Lava Naquele Limpador de pincéis E depois deixa E depois deixa aberto Lá num canto Acabou de lavar Tirou de toda A virola Aqui ó A tinta Você vem E junta Com a água Mesmo Retirando a água Porque ele tem que tá Assim Reto Ficou assim ó Descabelado Meu amor Você bota ele lá Dá pra alguém Acabou né Eu tive um professor Que uma vez eu vi A aluna chegou Com os pincéis Tudo descabelados Cheio de tinta Pegou Jogou tudo no lixo Estava errado Estava não Como é que você vai pintar Com o nosso instrumento De trabalho É o que? É pincel Tem que cuidar bem deles Os pincéis Tem um preço Os brasileiros Um preço Mais bacana Então a gente tem que cuidar Vamos compartilhar Gente Vamos compartilhar Pra ter aí A nossa caixinha Então se você vai ganhar de novo Não faz isso não Que o povo te pega Quem vai ganhar hoje? Levanta a mão Quem vai ganhar hoje? Rosalva de Deus Ferreira Oi meu amor Joseli Feitosa Olha Voltando rapidinho Enquanto a gente fala A gente pinta né Gente Quem não é meu amigo No Youtube Viu Dedé? Vai Do Youtube não No Facebook Que eu dormi pouco Hoje Vocês vão lá No meu privado No Messenger E solicitem a amizade Porque as vezes A gente é amigo De Quinheta Cinco mil pessoas Que tal O meu caso E metade Você não conhece Então vocês Me solicitando Deixa eu tirar Essas farpinhas Aqui de tinta Na segunda Na terceira De mão Já vou cobrir Vocês solicitem Pra eu adicionar A ser meu amigo Pra ver Sempre as nossas lives Que acontecem Todas as sextas-feiras Às três e meia Eu vou fazer o certo Se não Vou dizer depois Assim Ah ela não fez Bonitinho Como é que tem que fazer Então Vamos fazer Bonitinho Hoje Vamos fazer Bonitinho Vamos pegar o pincel Vamos molhar Hidratar No meu tanquinho Que eu tô muito chique Gente Olha meu tanque novo Peguei lá na Televânia Lopes Que está E promoção também Aproveitem O meu O meu não posso nem mostrar Tá bom? Não posso mostrar Gente Que tá voando Ah deixa eu ensinar Uma coisinha Bem rápida Bem rápida Oi meu amor Pode abaixar o sol Aí Você vem pra cá Tá E bem pouquinho Bem pouquinho Água aqui Vocês Tem que Colocar água aqui Metade Da água Até vou tirar Que não é feito Dessa forma Deixa eu ensinar Como é que bota água Como é que a gente Bota água aqui Olha só Metade da água Aqui E a outra metade Do outro lado Não pode cobrir Não pode cobrir Essa parte aqui Se cobrir Vai sujar A água Que está do lado A gente tem que manter Uma água limpa Que está desse lado E uma água suja Que esta parte Que está aqui No tanquinho É pra lavar o pincel Então lá O pincel tá sujo No caso Eu vou hidratar Esse meu Que estava seco Venho aqui Hidrato até Ter todas aquelas bolinhas Acabou Está limpo Eu mantenho ele aqui Apoiadinho Ou mantenho ele Secando Pra cá Pra secar o pincel E as cerdas Ou não estou usando Ou não estou usando mais Coloco as cerdas Juntas Sempre E espero Aqui quietinho Tá bom O tanquinho Nunca pode Colocar o tanque Até aqui em cima Gente Metade da água Fica suja Metade da água Fica limpa Tá bom Às vezes a pessoa Tem o tanquinho E não sabe nem Pra que que usa ele Opa Deu aguardar Vamos aqui Vou pegar aqui Um pouquinho Agora eu vou fazer Bonitinho Ó Vou fazer bonitinho Aqui ó Venho com o pincel Que esse é o certo Né A primeira de mão Eu fiz rapidinho Tá Venho aqui Com o pincel Eu vou com o pincel Pra todos os lados Não vou só no sentido Vou mostrar já já Por quê? Tô usando sombra queimada Oi Maria Cristina Machado Beijos nesse coração Meu amor Vem aqui ó Eu vou pra todos os lados Nesse momento Eu quero é cobrir A trama da madeira Por quê? Porque a madeira Tem uma trama Para horizontal É como se fosse uma pele E para vertical Olha Pra baixo Eu vou aqui Pra pintar Agora Eu venho com o meu rolinho Em várias posições também Vou primeiro pra esquerda Depois vou pro outro lado No sentido horizontal No sentido vertical Meu rolinho está novo Principalmente pra verniz Gente Senão fica aquela coisa Toda crespa Liliane Raaz Esmeralda Meu anjinho Porque as vezes A gente não tem um tanquinho Não sabe pra que que usa Acha que é uma caçampa Que é um pote Aí pega aqueles potes lá Não valoriza o tanque Que a gente tem O tanque é feito pra isso Senão a gente pega um pote Aquele pote lá A bacia Que eu tenho também Gente Olha Aqui eu mantei Tá cheio de coisa Da hora passada Mas esse É pra uma pintura Bacana Que a gente não quer Que suje Ó Tô botando pra baixo Se você colocar De baixo pra cima Você vai sujar o guardanapo Que tá aqui Tá Não é esse o objetivo Então agora eu vou ficar calada Que eu não sei se eu vou conseguir A pessoa fala pelos cotovelos Quando os calcanhares Deixem E olha Oi meu Jussara Meu anjinho Olá É o anjinho De todas as artesãs Que coloca E disponibiliza aí pra gente Todas essas lives Esses presentes Que todas as artesãs lindas Se disponibilizam A dar uma aula De cada uma Uma técnica Mais linda Que a outra Óbvio gente As aulas online São aulas mais elaboradas Com muito mais técnicas Mas a live A live é uma precursora Pra demonstrar um pouquinho Do como a gente ensina Né Viu Coloquei aqui Vou mudar de cor Venho aqui Eu não misturo Essa água com essa Tá Então eu mantenho o lugar De tinta sujinha Nessa brincadeira Já deu tempo De secar Que o ar condicionado Tá ligado Michelle tá no ar Né Mamãe também tá no ar A gente vem aqui Ó Bonitinho Que eu vou já já Fazer a nossa imitação Vou pegar o meu rolinho Eu agora nesse momento Só vou colocar ele na água Mas eu tiro ele daqui De dentro Que isso tem refil Lá na vaninha Tem os Os rolinhos todos Os maiores Aquele redondo Pra pintar Caixa redonda Tudo com refil Coloco isso aqui Separado na água Porque senão Fica depósito De tinta aqui E aí estraga Nossa pintura Da outra vez Tá Agora Vou deixar aqui De lado um pouquinho Deixa eu ver Como é que tá a minha mão Como é que tá a vida Dá pra ver direitinho Vou já já começar a pimenta Ainda não Deixa eu dar uma lavadinha Aqui na minha mão Senão vai marrom No branco Pode colocar aí O youtube Pras meninas Pra todo mundo se inscrever Beijo de São Lourenço Ô lugarzinho gostoso Adoro São Lourenço Vem pra cá Já tá sequinho Agora eu vou comer O rolinho pra cá Maria Cristina Machado É bom né A gente aprende muita coisa Eu as vezes Eu gosto de ver De madrugada De madrugada Quando eu tenho tempo Porque artesã Tem insônia Gente Toda artesã Que se preza Ela tem insônia Vou aqui Segunda de mão Segunda e última Tá Quem chegou agora Já vai compartilhando Gente Pra vocês Todo mundo Poder ter acesso A ganhar E o nosso Nosso presente Nosso presente bonito Aí Nossa caixinha lilás Deixa eu ver Tá aqui Costela Há anos portugueses Falam todos Todos muito A menina tem costela Não é? Sempre A menina tem costela Eu ainda vou lá em Portugal Pra comer umas enguias Com o vinho do porto Enguia é gostoso Tá Tá todo mundo Tá todo mundo torcendo o nariz Em guia Aquela cobra Mas é gostoso Gente Ai gente Aqueles pastéis de Belém Só o senhor Gente A gente vive de dieta Come salada Aí vou chegar lá Ver aqueles doces portugueses Que é comer Tudo 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 que vê Ó Aqui Eu faço um esqueminha Aqui Pego a tinta Enfio aqui dentro Ó E vou até o final Tá Aqui a mesma coisa Já já Depois vai ter um acabamento Vai ter um setembro Esse aqui Um remelexozinho Um remelexozinho Aqui também Agora vamos secar Anete Meu amor Você chegou Da família toda Aí Olha Anete Vou fazer um saileiro Hoje Ai Adora Cadê Vou nem secar Já vou pra tampa Gente Vou deixar aqui de canto E vou pra cá Que eu tenho que bater Um estêncilzinho Nó de madeira Aí vou partilhar Gente Você já acorda comigo Às 5 da manhã Maria Cristina Machado Que bom Eu acordei 3 e meio Eu acordei Eu acordei Oi Elaine Prado Michelle Quando alguém Falar comigo Você fala Me chama atenção Eliane 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 Beijo meu amor Estou fazendo O que eu vou fazer hoje Estou fazendo um saleiro Um saleiro bacana Vai ficar bonito Estou fazendo isso E vou sortear Essa caixa aqui hoje Elaine Aqui Lembra aquela que eu fiz Na semana passada O sorteio dela vai hoje Cheio de miminhos dentro Tá Eu não te vi Eu não te vi Sabe por que? Porque eu tirei os comentários Para ele enxergar Desculpe meu anjo Olha Estou aqui sequinho 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 Vamos pegar Lembra que eu falei Para vocês Que eu ia colocar O nó de madeira Estou em dúvidas Estou com muitas dúvidas Hoje Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Enquanto eu estou com dúvidas Ou seja, eu vou pegar Essa esponjinha Que crespa Que eu amo Vou pegar O vermelho granada Tá, tá, tá O Nogueira não precisa Colocar só o vermelho granada Hoje Tá Só o vermelho granada Porque o vermelho granada Que é o gel Envelhecedor Vermelho granada A gente anota tudo Aí na cabecinha Que quando eu perguntar Quando descem E eu perguntar Valendo Vai todo mundo Ter que saber O que que eu estou perguntando Vai ter sorteio Retiro o excesso Tá Ó Fiz um riscadinho Tirei o excesso Da minha esponjinha Venho pra cá Ó Vou fazer um Vermelhinho aqui Uma coisinha vermelha Vou esfregar um pouquinho Pra lá Um pouquinho pra cá Pra fechar um pouquinho Com esse tom Do nosso guardanapo Avermelhado Aqui O excesso Vou esfregar Não tô Não tô Fazendo só no sentido Como eu gosto Tô fazendo E esfregando Tá gente Tipo lavando a roupa Vamos lavar aqui a roupa Hoje não é dia de lavar a roupa Que hoje é sexta-feira Mas a gente finge que tá lavando Ó Aqui Faça a roupinha Que como é gel Daqui a pouco Vai secar Vai secar isso aqui Ele vai ficar um tom Assim Com cara de madeira Deixa secar Venho aqui do lado Ó Faça aqui Vai ter sombra Vai ter tudo que tem direito Tudo que eu gosto Quem conhece Gosta que eu gosto De uma sombra Pessoa agarrada Vem aqui ó Pronto Vou dar uma secada Vou tirar o excesso daqui Gente Num sentido só Pelo amor de Deus Não faz pra baixo Daqui você vai pra esquerda Pra quina Não é Não é essa técnica Como é gel Todo mundo sabe Demora um pouquinho mais Pra secar Porque o que que é gel Gel Sabe aquele negocinho Que passa lá na No exame Vai fazer uma ultra Uma coisa Não passa um gelzinho Então é mais Às vezes a gente tem mais água Às vezes a gente tem mais gel E normalmente O gel É uma mistura De três Tá Três de gel Pra uma de tinta Esse aqui Eu também fiquei em dúvida É o verde jade Depende de que eu vou usar Vou fazer uma mistura Aí a pessoa vai fazer o negócio Já muda todo No meio do caminho Mudou até a criação E põe o sal dentro Elane Eu vou colocar sal Só que eu impermeabilizei Muito bem Com goma laca indiana Tá Eu gosto de colocar Nessas coisas que são De madeira De MDF Eu coloco um saco Mais grosso Tá dentro E coloco o sal Disposto Eu não coloco o sal Direto na peça não Depois que a rua É pra lavar Pra limpar Viu? Quando seca Não fica tão Ó Ele fica com um brilho Avermelhado Tá E aí Eu vou jogar agora Um brilho A pessoa já lavou Até a esponja Vou jogar agora Um brilho Desse verde jade Posso misturar os dois Como é que ficaria Bom pra aparecer Se tivesse por baixo Verde Eu já fiz essa técnica E se ele pega Aquela plaquinha do Natal Meu amor Pra mostrar pra Pra galera Aqui Aquela que tá ali Pra mostrar que eu fiz Essa técnica Lá no Natal Lá lá Natal Lá Natal Tá parado na escada Escada ali Ela pensou Não sabe o que é escada Ih, meu anjo Escada Atrás de você Pronto A pessoa perdeu O que é escada Meu Deus do céu Meu anjinho Ó Esse aqui, ó Quem fez comigo Lembra Que aí embaixo Tava mineral Tá Então Com mineral Ele aparece Desce as rajadas Tá No caso Aqui Na cabeça De pra baixo No caso Aqui, ó Tá Quando eu fiz Essa placa Tava mineral Por baixo Aqui não Aqui eu só quero Um brilho Eu vou fechar Que eu não tô afim De virar, né Gente Esse é o vermelho Granada Eu vou pegar O verde Jade Que é bonito também Tá Uma balançada Uma balançada Quem tá em Portugal É balançada Não é? Saleiro tem Só que esse Elaine Sabe o que que era? Era um porta cebolas E era vazado Com as cebolinhas Sabe? Recorte a laser Aí eu botei EVA Coloquei EVA Venho aqui Já perdi tudo Olha O verde Jade Tá aqui Venho aqui, ó Tá O próximo pacotão Vai ter a técnica Da malaquita Tá, meninas? Que a gente vai Fazer aí Estou preparando O próximo pacotão Olha Vem com o verde Jade Tudo aqui Em cima Do nosso Agora eu só quero Um brilhinho Verde Tá? Talvez aí Vocês não vão conseguir Muito bem ver Mas, ó Aqui dá pra ver bem Ó Tá? Bem Eu vou colar Por cima Aquela juta Que eu falei pra vocês Mas é só pra vocês Terem mais uma Tecnicazinha aí Deixa secando Aqui do lado Vamos tampar as tintas aqui Porque eu não estou afim De estragar a tinta Vira aqui Vai ser uma beleza Vai ser uma beleza Vamos pegar aqui Já deu uma secada Vamos começar Com a nossa Pimentinha Se eu achar Onde eu botei a pimentinha Tá aqui Olha só, gente Eu vou pegar Por causa do nosso Pequeno tempo Eu vou fazer Só uma pimenta Vou escolher aqui Qual é a pimenta Que eu acho bonita Tá? E vou fazer Ela aqui Vou escolher Esse daqui Ou essa daqui Ou essa daqui Poderia fazer todas? Poderia, ó Vamos ver se dá tempo De repente até Eu faço todas Vou pegar agora O nosso Pituar aqui Que é o nosso Número 4 Tá? Vou pegar O gel envelhecedor Nogueira E vou começar A fazer um envelhecimento Aqui Acho que vou começar Com granada, né? Então granada A gente começa Sempre com o claro Né, meninas? Nunca começa do escuro Depois vai pro claro Vou pegar uma vermelhada Que bacana Vou pegar meu prato Que já tá aqui disponível Vou retirar o excesso O pincel está seco Lembrem-se disso Tá? Kátia Pacheco Oi, meu amor Chegou? Vou retirar o excesso E aqui Eu vou trabalhar Tá? Aqui No mesmo sentido Se eu vou trabalhar Pra lá Eu trabalho No sentido vertical Eu vou no vertical Sentido horizontal Eu vou sempre No sentido horizontal Então eu vou fazer Uma brincadeira Quase um eletrocardiograma Gente Sabe eletro? Não tem uma coisinha Assim puxando pra cá Aí aqui faz um pouquinho maior Aí vem pra cá Aí vem pra... Sabe aquela que é eletro? Não tem uma coisinha assim Maior A outra é menor Eu vou mostrar já Já que eu tô fazendo Virada pra mim Mas eu vou mostrar pra vocês Tá? Então a gente vai fazer Isso que tá aqui, ó Meio eletro Né? A mesma coisa Do outro lado Só que Do outro lado Como a gente vai fazer Depois um tom de marrom Pra combinar com a tampa A gente vai passar Fita crepe, né? Vou pegar a fita crepe Bonitinha Aqui Depois eu vou botar Um sisal Ó Deixa eu mostrar Que bonito Maria Cristina Conseguiu Até que enfim Aqui, ó Tá? Dobrei a fita crepe Porque eu vou manchar Do outro lado Vou mudar Uma viradinha aqui, tá? Conseguiu, meu amor Que bom! Gente, vamos anotando aí Que eu tô falando Quando eu perguntar Valendo Qual a cor que eu usei verde Qual a Qual a referência Do que eu usei Vocês têm que saber Porque vai ser a primeira A responder Ela pode estar em Portugal Ela pode estar na China Ela pode estar Em São Paulo Que eu amo de paixão Curitiba Minas Vai ganhar Quem responder Primeirinho, tá? E normalmente Responde primeiro Aqui No celular E depois Aparece O delay Lá na No computador Onde tá a Michelle Tá bom? O que eu fiz por dentro Márcia? Márcia Isso pode Ó Vermelhinho De guardanapo Sempre Ah, porque a pergunta Sabe pra você depois Tá Aqui, ó Vou fazer a mesma coisa O nosso Vou voltar aqui Vou fazer nosso eletro Aqui rapidinho De novo Pincel seco Vou primeiro fazer Com esse vermelho Granada E depois, ó Aqui eu até vou fazer Isso aqui Vou fazer uma sombrinha Aqui, ó Que tá perto da Deixa eu pegar um pouquinho Aqui Tiro o excesso Venho aqui, ó Vou direto E vou fazendo Essa puxadinha Que é o nosso A nossa brincadeira Que é o eletro É só pra gente entender Que é uma coisa Varrendo Não é um zigue-zague Não é aquela coisa assim Deslizando Não É uma coisa mais varrendo Já aproveita, ó Faz uma sombrinha Aqui do lado Né Aproveita Faz uma sombrinha Aqui também E eu vou fazer isso, ó Em toda a volta Primeiro Com o nosso Vermelho Granada E depois Com o nosso Nogueira Hoje eu vou usar O Nogueira, tá? Podia ser o verde jade? Podia Mas eu vou deixar É Poucos detalhes Que eu vou botar Pimentinha aqui Então vem aqui, ó Fazer um eletriozinho, ó Dá uma varrida, ó Aqui A varridinha Sabe uma varridinha? Sexta-feira é dia de varrer a casa? Então Dá uma varridinha aqui, ó Pra cima Pra baixo também, ó Vem aqui Dá pra ver direito? Como é que tá essa luz aí? Tá muito claro? Acho que aqui é melhor Eu não consegui pintar o contrário Mas eu acho que dá pra Pra ver Dá pra cá Que quem não enxerga sou eu Daqui a pouco eu tô torta Vamos dizer Aquela moça Aquela moça não Moça já era, né? Aquela senhora Aquela senhora pinta torto Então deixa eu virar pra mim um pouquinho Não aguenta aqui Aqui no No Rio É muito assim Minha tia Ô minha tia Estaciona ali Minha tia Vê se eu tenho sobrinho Em cada esquina, né? Não dá Pronto Né? Não é net Minha tia não dá Mônica Pinto Vai ficar lindo, né? O eletro é ótimo, amor Você que trabalha no hospital Sai do plantão hoje Já pega logo o eletro, amor Aqui, ó Tá? Vou fazer mais rapidinho Pra todo mundo Deixa eu ver se já tá O gel demora um pouquinho Pra secar Vou jogar aí um pouquinho Dessa sombra aqui E vou depois fazer com nogueira, tá? Deixa eu dar uma secada só na frente Agora a gente vai virar aqui E vai fazer Será que dá pra ver bem? Deixa eu ver aqui Acho que dá pra ver melhor aqui Aqui Não precisa me ver, não Tá? Aqui muito cuidado Depois pra tirar a fita crepe, tá? Por quê? Porque eu não impermeabilizei o guardanapo Vamos pegar de nosso vermelho Vermelho-granada Que arrebenta, né? Gente, essa cor Já usamos o verde jade Agora a gente vai pro vermelho-granada Vamos fazer nosso eletrozinho aqui de novo? Ó Vem aqui Deixa eu virar aqui Ó Toda aquela coisa varrendo Subiu Subiu E é isso que a gente vai Brincar aqui com as duas cores Tanto vermelho-granada Deixa eu alisar aqui essa parte Aqui a gente dá uma alisada Aqui Vamos fazer uma sombra de quininha Eu vou fazer a mesma coisa depois, gente Com O Nogueira Vou fazer a mesma coisa Agora De novo Nosso granado Gente, eu não sei se dá pra parecer pra vocês A beleza desse gel Tá Tem o vermelho-granada Tem o azul bonito A beça Tem os nossos queridinhos Que é o gelo envelhecedor tabaco O gelo envelhecedor Nogueira Mas esses de cor São lindos, né? Quem me perguntou Nesse do Natal Ó Eu usei O verde jade Usei o Nogueira Usei O vermelho-granada Foi E numa outra peça Eu ainda usei o azul Usei os três, tá? Ficou uma peça rústica ali Entrei com o douradinho Rosana Trivelato, meu amor Minha lourinha O elétron não tá demais? O elétron tá, né? É que eu acho que a gente A gente pode ter associações de imagem Porque senão a gente vai dizer Ah, solta o braço Esse solta o braço Às vezes a gente não associa Mas se você souber que é um elétron Você já vai fazer um elétron lá Tomara que ninguém aqui faça elétron Né, meu amor? O elétron de todo mundo Esteja muito bom Fazer um teste de esforço Lá na esteira, ó É isso daqui Vem aqui Zig, zig, zig Solta Zig, zig, zig Solta Zig, zig, zig Solta E é isso, tá? Deixa eu fazer olhando pra mim Pra não fazer Não botar uma carga grande, tá, gente? Menos é mais A gente começa com um pouquinho Se a gente achar que tá muito A gente pega E coloca Menos Aqui eu vou colocar Ó Vou aproveitar meu sujinho E já venho aqui, tá? Tá, vou queimar toda essa partezinha Deixa eu ver Tá ali a tupia tá coberta Falta só esse lado Vamos treinar mais um pouquinho Perdeu? Vanessa Compartilha depois de você ver Desde o começo Põe a Ana Paula Rochete Dê essa aula, Kátia Pacheco Tá lá no YouTube Tá lá no YouTube Essa peça aí Aliás, todas as promoções Que tem no ateliê Os eventos que eu tô fazendo As lives Tudo Lá é o primeiro lugar Que a gente coloca, tá? Projeto extenso Pacotão Online E lógico, gente Vamos passar lá na No ateliê Evonai Lopes Pra gente dar uma olhada Nas promoções, né? Eu já garantia As minhas cores lá Tem cada azul Cada clarinho lá Eu já peguei Hoje passei lá Peguei o geada Peguei o metal Peguei essas O granada E tem as tintas Da Julie, né, gente? Quem já usou A tinta da Julie aí? Levanta a mão Aquela tinta Que é acrílica Que só a Julie Tem aquelas cores Mais de country Pronto? Tô pronta? Já botei todo mundo? Já vou dar Uma queimadinha Também aqui Deixa eu pegar um pouco Quem tá perguntando o quê? Tá aí o canal Não, esse aí é o YouTube Tem que colocar O do projeto Aí não é YouTube Aí é um grupo Que tem lá no Face Projeto Estêncio S. Mudo Pacotão Online Tá? Bem Você usou o cisne negro? Não tem os nomes maravilhosos, gente? A Julie A Julie tem os As tintas acrílicas Que eu amo, gente Mas hoje Eu vou usar PVA Tá? Semana passada Eu usei acrílica Bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu nem vou Dessa vez Eu nem vou Trocar o pincel não Tá? Vou dar uma lavadinha Como eu falei Pra vocês Vem aqui No nosso tanquinho Que eu também Já ensinei Que a água Eu tenho que estar baixa Viu? Vem aqui E lavo Dou uma lavada Aqui no meu Pincelzinho Tiro o excesso E mantenho aquela parte limpa Era só virar pra cá Pra ele secar Ou manter ele umedecido Pra baixo Então Não esqueçam Não enche o tanque Toda vez eu vejo Tanque cheio Está errado Aí meu amor Olha Grupo do Face Tá? Acessem lá Se inscrevam Que todas as lives Todas as novidades Estão por lá Tá? Vamos tirar bastante Bastante Essa umidade Tem que estar Ó Tá úmido ainda demais E se tiver muito úmido O que acontece? Vai tirar Retirar aqui O nosso gel Gel sobre gel Faz um buraco Né gente? Vou colocar agora Nogueira Vou fechar a tampa Fechar tudo Já abri a cola Já deixei a tampa Da cola Aqui Vou perder a cola Já já Deixa ela destampar Aqui gente Nogueira Vão anotando Material Porque quando eu perguntar Valendo Deu 100 pessoas Pra ganhar a caixa Lilazinha Eu vou fazer Uma pergunta Capriciosa Tá? Bem Começamos pela frente Vamos de novo Pela frente Então Agora Eu vou fazer Ó A mesma coisa Com esse daqui Ó Só que não precisa ser No mesmo lugar Né? Precisa ser no mesmo lugar? Não 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 precisa Vai fazer aqui Deixa eu pegar um outro pincel Gente Eu vou colocar o pincel mais seco Porque o que que tá acontecendo? Ele tá realmente diluindo Tá? A tinta que tá embaixo Então eu vou pegar A mesma numeração do pincel aqui Os meus pincéis Eu dei aula ontem Tá tudo dentro da água Tá tudo no tanque Tá tudo lá no tanque Esse é o seco Tá diluindo demais Ó Tá vendo? Ele tá diluindo O meu objetivo agora Não é diluir Vou colocar Não faz um buraco Sabe, gente? Vem aqui Gente Eu passei uma de mão Tá? E dei uma lixadinha A minha lixa já Até velhinha Que eu gosto de lixa velhinha Essa daqui É a lixa que tem lá Que é aquela Que não machuca Nossa mão E que é lavável Tá? Eu corto normalmente Em dois pedaços Tá? O tamanho dos três dedos Três dedos pra lixar Não precisa lixar Maior que isso E dura muito Vou pegar aqui Ó Deixa eu fazer aqui do lado Vou puxar Aqui pra vocês verem Puxo Não vem com uma paçoca De tinta Vem pra cá, gente Alisa essa tinta aí, tá? Vamos começar de novo Com o nosso Ó Vem aqui do lado Então Vou fazer uma Uma coisinha mais rústica Mesma coisa Vamos com o nosso Eletro aqui Tá, gente? Não vou fazer ripado Não vou fazer nada disso hoje É uma coisinha mais básica, tá? Tá ficando maravilhosa? Ah, que bom Que bom Esse eu não vou sortear não, gente Esse vai lá pra minha cozinha Mas semana que vem Vai ter um outro sorteio Tô pensando em sortear Aquele prato giratório O que vocês acham? Aquele prato giratório Que tinha um garfo Uma faca Quem viu? Quem viu aquele prato giratório aí? Levanta a mão Quem viu? Altamira Beijos, Altamira Vou começar Agora eu vou ficar calada Vou ficar calada, gente Eu prometo Até porque eu já tô pensando Em meus pastéis de Belém Naquele queijo da serra Vinho do Porto Vinho do Porto Vinho do Porto Pode não Tô só com o Nogueirinho Aqui, tá, gente? Vou fazer uma cozinha Aqui bem Bem, 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 bem Bem rústica Eu gosto, tá? Vou dar uma virada Agora eu vou dar virada pra mim, gente Pra eu não fazer caquinha Não ficar torto Porque senão vão dizer Qual é a coitada dela Daquela professora Ela faz tudo fortinho Todo mundo já se inscreveu No work de Bauer, gente? Hein? Como é que tá aí? Como é que tá esse work de Bauer? Que é o Bauer básico Eu vou dar o Bauer básico Não vou dar aquele Bauer Com sombra Já abriram as inscrições Não tá lindo, Mário? Esse efeito é bem bacana, né? E pra saleiro, pra cozinha Ele fica bem bonito, né? Aqui, gente Deixa eu falar uma coisa Aqui tá menos eletro Sabe quando você dá uma soltadinha aqui? Menor Tá? Mas é o mesmo esquema, tá? O mesmo esquema Eu tô soltando aqui Depois eu vou fazer um sombreado Com o meu chanfrado Que eu já falei Que eu tô apaixonada Que é esse que eu uso Eu pedi pra ver esse daí Porque eu gosto do pelo dele É o de cabo A-bege É o cabo begezinho Todo mundo anotando tudo Quando eu perguntar E não souber Mas tem que chegar sem, né, gente? Você já compartilhar? Já chamaram as coleguinhas? Chamar as coleguinhas Pra participar O sorteio Tô aqui, ó Estou com o pincel seco Lembre-se Que eu não coloquei O molhado Porque senão Ele vai diluir O gel Que está embaixo É gel Então fica feio, tá? Ó, tem bem menos Bem menos Agora eu tô até só Soltando Ah, vambora, gente Cris, adoro uma sombra Adoro Adoro uma sombra Olímpia Dessa vez tem que ser você Vamos ver quem vai ser a merecedora Tem que prestar atenção Vai ser aquela caixinha lilás Não, por dentro é guardanapo Amore, ó Guardanapo Aquele de boca Compartilha que eu dei uma explicação Qual é a diferença Entre o guardanapo de boca Que a gente também usa pra decupagem E o guardanapo De decupagem Ele é diferente Não é só nas camadas Brancas Que tem na parte de dentro É na própria No próprio tingimento Na própria tinta do guardanapo Ele tem uma diferença Que como eu disse pra vocês A gente tem que impermeabilizar Com a goma laca incolor Tá bom? Aqui que eu adoro uma sombra Estamos fazendo sombra agora Agora está sendo a sombra E está sendo feita Com o pituar Mas eu daqui a pouco Eu vou fazer uma sombra espelhada Que eu também ensinei Lá no Youtube Como é que é feita A sombra espelhada Está ficando bonitinho? Está bonito? Daqui a pouco Já já Eu vou fazer a pimenta Cristina Você está na hora De fazer também Um saleiro Um saleiro pra você Anete também Vamos enfeitar essa cozinha Gente Não é só o saleiro Olha que bonitinho Vocês fazerem Um conjuntinho De porta-talheres Vocês fazerem assim Uma prateleirinha pra cozinha Pra pendurar o pano de prato Com a pimentinha Um conjuntinho Fazer com tinta de tecido O pano de prato Faz um kitzinho aí Pra vender Pra dar pras coleguinhas Já começa a preparar o Natal Agora, gente Prepara o Natal O Natal Rapidinho, gente Passa muito rápido Quando você vê Já está Na época Fiz tudo Fiz tudo Fiz tudo Fiz Agora Vou pegar aquela parte Tá? Vamos também Dar uma queimadinha Com o próprio pituá Que eu falei pra vocês Que é o número Quem me perguntou Outro dia, gente Quantos a gente tem que ter? Vamos lá de novo 3, 0, 0, 0 3, 0, 0 3, o 0 Depois 2 Do número 2 Tá? E 2 do número 4 O resto 1 Tá de bom tamanho Vou dar uma sujadinha Minha tan linda Você tá por aí? Tanta aí Tempero pra minha cozinha Eu fiz um porta tempero Pra minha cozinha Então Você pode colocar Pegar aqueles Aqueles kitzinhos Sabe aqueles potes grandes Que as vezes Né? Os nossos filhos usam E proteína Sei lá, né? Aqueles potes que a gente vê Grandes Passa um primer Dá uma tinta Bonita nele E faz essa técnica Faz essa técnica Que eu tô falando aqui Que eu tô fazendo Pra vocês Do saleiro Fazer bonitinho Aqui Deixa eu virar Pra mim Façam E façam A pimentinha Que eu tô fazendo Que eu vou fazer Hoje Com vocês Eu tô aqui Cobrindo Bem a pontinha Do EVA Tá, gente? Aquele EVA Que eu falei Pra vocês Que eu colei Aqui em cima Vou dar uma batidinha Pra integrar O EVA Mais a madeira Aqui Tá? Eu dou uma batidinha Pra não aparecer Aqui em cima Que é EVA Olha aqui o EVA Deixa eu mostrar Pra vocês Que eu colei Tá vendo? Então eu vou integrar Pra ficar Essa coisa Mais rústica E a gente Aproveitar Era um Porta cebola Tá? Aquele vazadinho Mas aí Eu cismei Que queria um saleiro Né, gente? A pessoa cisma Artesã Sim, cismei Eu hoje Tô rouquinha, gente Ontem eu dei aula O dia inteiro E hoje Dei aula de manhã Imagina se a pessoa Tá com voz Vai dar pro gasto Pronto Aqui não vai precisar Depois eu vou sombrear Viu? Dei uma queimadinha Aqui Com as duas cores Vamos secar? Isso, iracema Obrigada, meu amor Isso aí A iracema Tá ajudando Aí a gente Com a lista De pituais Que a gente tem Vai que eu Que a gente tem Não Que a gente tem que ter Pra fazer pintura Com estêncil Vai que eu pergunto Aí qual é Oi, Márcia Mendonça Meu amor Nem vou secar Vou pra tampa Pronto A tampa aqui Vão bater O nó de madeira Eu acho que o nó de madeira Não vai aparecer Né, gente? O que eu vou colocar É isso aqui em cima Então não vai nem aparecer Né? Então vamos colar Deixa eu pegar a cola Deixa eu pegar a cola Eu desfiei, tá? Aqui é juta, meninas Isso aqui é juta Eu desfiei a juta aqui De repente eu vou colocar só uma Uma juta aqui Deixa eu pegar um pouco de cola branca Essa cola que eu falei pra vocês Que é uma cola que tem menos água Vou distribuir a cola Deixa eu pegar um prato Um prato limpo Um pouquinho Um pouquinho Gente, parece uma alquimia Parece bruxaria, né? Artesãs que todas são bruxinhas Gente, só tem 41, 38 Vamos compartilhar Porque senão não vai ter sorteio Vai acumular E se acumular Não vai ganhar, né, gente? Não deixa acumular, não Chama esse polvo Onde é que tá esse polvo? Fora pra onde? Pra cá Vou pegar minha cola branca agora Vou pegar meu pincel de cola branca Que é aquele pincel mais durinho Deixa eu pegar o pincel mais durinho Que tá por aqui Esse aqui Esse é um pincel de cola Vou pegar aqui, ó Coloquei bastante cola Porque isso é um tecido, tá, gente? Vou pegar a cola Vou colar a juta Vou passar a cola Até na tampa toda Porque aí eu já dou um brilho Uma impermeabilizada Até porque Quem não tem verniz, gente É só diluir um pouquinho da cola Com água Não vai usar água suja, não, gente Uma água filtradinha Tá? E aí já é um vernizinho Vai que vocês não tem verniz, né? Eu vou usar o brilhante Porque eu tenho, eu gosto de... Quem me conhece sabe que eu gosto de um brilho Já vou passar na peça Já vou passar na peça inteira Pra brilhar E aí depois eu coloco a nossa juta ali Essa juta não foi comprada a metro, não, gente Só foi lá do saco de batata mesmo Lá do... Da mercearia que é aqui perto de casa Deixa eu passar aqui A cola vai demorar pra secar Sim A cola branca demora mais Gaspar, cadê você, meu amor? Já chegou? O Gaspar é nosso parceiro das ferragens Aqui no Rio de Janeiro Vou colocar a juta aqui, ó Bem botitinha aqui, ó Vai ficar meio tortinha Não tem problema O efeito que tem que se dar é esse Eu ia colocar outra aqui Mas eu não vejo necessidade Guarda pra próxima Deixa aqui Tá? A gente vai bater já já O estêncil ali Vamos no olhômetro Tá torto? Tá torto Um dedo pra cá, um dedo pra lá Tá torto? Tá A gente levanta aqui rapidinho Porque tá torto Essa hora Para tudo Nem olha pro lado Porque não pode tá torto Isso aqui Vira pra cá Vira pra lá E não pode Não pode levantar Não pode puxar pro lado Que nem a gente puxa guardanapo e papel não, gente Senão vai desfiar mais E eu já desfiei aqui Tá? Pronto Meu amorzinho bonitinho chamado Michel Vai botar na estufa pra mamãe agora Porque senão isso nem meia-noite vai tá seco Tá? Essa cola aqui bota bem perto da luz da estufa Tá? Tá? Foi aqui? Já foi? Já secou? Mal menos Pronto Vou aqui colocar O meu secador Rapidinho O meu secador Eu vou secar bem aqui na parte de trás, gente Pra eu apoiar no papel aqui E não sair ativo Vou tirar a fita crepe, tá? Da tinta Cuidado agora É aquele momento que pode arrancar assim o guardanapo Porque ele tinha que estar impermeabilizado com verniz Como eu não tive tempo Deixa eu arrancar Eu pinto tudo de novo E colo o guardanapo Mas Deus é pai, não vai sair, né? A Nete não precisa rezar nenhuma salve rainha, tá? Pra não tirar o guardanapo aqui Ó, pronto Vamos tirando lá Tá chegando agora, Margarete? Voltou? Tirando devagar aqui, ó Meu guardanapo só está com cola de crepe, tá? Eu gosto de colar guardanapo com cola de crepe ou cola de decupagem Mas como a cola de decupagem eu esqueci lá no ateliê de manhã Colei com um pouco de cola de crepe mesmo, tá? Tinta Na última da hora Tinta Retirar um pouco do guardanapo, né? Sai, perdi Pronto Ficou bom? Está tudo direitinho Depois eu vou fazer um sombreado Tá? Aqui eu vou fazer marrom Depois eu vou começar a nossa pimenta Agora sim Dá vontade de fazer as três, gente Mas não vai dar Eu vou achar uma só Senão não vai dar tempo Deixa eu ver aqui Eu acho mais bonitinha Acho que eu vou colocar essa com cabinho aqui Pronto Todo artesano fala sozinho, gente Aí começa a ficar doida Sozinha não, estou aqui Ela está aqui Isso aí Michelle Isso aí Michelle é um mudinho Mas ela fala, gente É a bonequinha Essa é a mais velha, gente Só tem mais três Aqui Ninguém não vem dizer que eu não tinha televisão Eu tinha pincel Tá? Vou botar bem no meio aqui, tá, meninas? Meninas e meninos Que tem cada artesão Bom a beça aí pintando, tá? Tá? Tá sofrendo Porque ela está bem debaixo do ar-condicionado Não está? Bota de repente ele pra cima Bota ele pra cima Você vai se gripar Gente, só está 42 Como é que eu vou chegar a 100, gente? Para sortear a nossa caixinha lilás Semana que vem eu quero Eu quero sortear a tábua giratória, tá? Vamos lá? Aqui é o seguinte Eu vou fazer essa pimenta daqui Então essa daqui Eu tenho que Vedar O estêncio Porque senão vai borrar, né, gente? Aí fica feio que dói Feio que dói Vem aqui Tinha uma potinha Corta a leia Oi, Margarete É Michelle e Michael É Michelle e Michael Igor e Sofia Margarete não é dupla sertaneja não, tá? São os mais velhos, Margarete Depois vem o Igor e vem a Sofia Foi, 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 foi Pronto Tá? É isso Gente, eu vou fazer um deslocamentozinho Eu já estou com calor louco Com esse Com essa cabeleira do Zezé Porque eu pego isso aqui Corto tudo Boto curtinho Gente, se eu cair Já sabe Se eu cair no Facebook Me catem Porque senão vocês Vercão vendo Só um bloco, tá? Vou pegar o meu gel Tabaco novo Ai, que delícia O que eu gasto disso aqui É só o senhor Vem aqui dar uma balançada, né, gente? Porque o pigmento Fica aqui embaixo Vou dar uma sacudida dela Já chegou a postilha de restauração, Margarete? Já? De restauração de imóveis? Aqui, ó Venho aqui O que que acontece? Normalmente a tinta Isso é qualquer tinta Qualquer tinta O depósito de pigmento Fica aqui embaixo Não fica aqui em cima Tá? Aqui é mais o gel Então a gente tem que dar uma balançada Você diz lá na minha terra Vem aqui Retiro o excesso Deixa eu pegar um prato Vou pegar esse daqui mesmo Retiro o excesso E vou dar aqui, ó Redondadinho Aqui Que eu quero uma sombra deslocada Em tudo No cabinho Tudo redondinho Eu quero mais escuro Olha, esse excesso Tá um pouquinho levantado Que eu já usei lá no primeiro pacotão Vou dar uma batidinha aqui Pra integrar um pouquinho Essa cor E aí eu vou fazer aquela sombrinha deslocada Que todo mundo gosta Eu particularmente gosto muito Eu gosto da sombra mais escura Eu O pessoal só gosta daquela coisa mais Mais lentinha Na Vila da Penha Eu dou As sextas-feiras Micheline De nove e meia Meio de meio Tá? Ah, Micheline Volta Volta que lá é pertinho Lá é bem pertinho E tem cada projeto bacana Lá dispense Que a gente tá dando Você vai gostar O ateliê é uma gracinha, né? Vamos secar? Vamos Gente, isso aqui é acetato Né? É o da Litoarte Aquele da pimentinha Deixa eu ver se tem a numeração É o STS 110 Tá? Então, como é acetato A gente roda pra secar Se ficar num ponto só Vocês já viram o que acontece Derrete, né? Agora Tá sequinho Mal menos Vamos de novo Ah, Sheila Sai um pouquinho e entra Tem dias que tá caindo toda hora, né? Eu nunca botei o elástico no cabelo Porque eu achei que ele cabelo Tá em cima do olho Sheila, eu nunca botei Qual o seu nome? Tem o elástico de cabelo Deve estar por aqui Ah, que bom Aprender essa cabeleira Dos exércitos Que não dá pra pintar Com essa cabeleira, não Sem condições Não dá Cabelo foi feito pra ficar preso Artesã vive em coque Isso aí Fica na estrada Padre Rosé 42 Naquele prédio bonito Em frente ao posto de gasolina Viu, Micheline? Enquanto seca Vamos pegar o baleiro do Bauer, Michele? Tá lá na Na partezinha ali Do comes e bebes Na hora do café Tá lá, tá lá, meu amor Tá ok Pode trazer com biscoito Pode trazer com tudo Só não quebra a tampa Só não quebra a tampa, gente Tá secando um pouco Eu vou mostrar O work que eu vou dar de Bauer, gente Vai ter aula presencial No dia Traz tudo Traz tudo Vai ter o work presencial Num sábado, tá? No sábado dia 6 Eu vou comemorar meu aniversário Vai ser festa total E vai ter O online Pra quem é longinho Tá? Dessa peça Vou mandar o risco Por e-mail Pelo correio Essa peça Vai estar lá disponível Pra vocês fazerem Deixa eu abaixar um pouquinho Olha Tem Essa Bandejinha Tá com biscoito Gente, porque eu não tenho Tive aula, tá? Então é todo mundo de dieta Né, Anete? Anete Todo mundo de dieta Comer o bolo, né? Aqui Vem Essa parte Tá? Isso é o Bauer Mais fácil De dupla carga O risquinho Todo a gente vai aprender Tem essa bolachinha Solta Tem o nosso vidro Tá? Tem a bandejinha Do vidro Que tem uma pincelada Que é mais um arabesco Tudo riscadinho Fofo E tem a bandeja maior Que você pode colocar um bolo Serve de suplá Olha que coisa linda Esse é o Bauer Mais fácil Outro dia Alguém perguntou Nossa, é difícil Não Esse é o mais fácil Porque não tem aquele sombreamento Que alguns Bauer Tem, tá? Biscoito Depois eu copo Tá bom? Tá pro biscoito Pronto Gente Vai ter então O work Lá na Vila da Penha Desse baleiro Desse porta-biscoito O que vocês quiserem Colocar Até Jujuba Pode colocar E vai ter O online Já abriram As que são Gente Corre Corre Porque A lista Do presencial Já tava bem grande Tá bom? Vamos se inscrever Pronto Deixa eu colocar o vidro pra cá Senão daqui a pouco até o vidro vai voar Vai virar lá em Nova York Já deu tempo de secar Nessa brincadeira já Deu tempo Não deu? Isso aí, gente Eloísa Cruzal Por isso você gosta de turbante, né, Eloísa? Deixa eu ver aqui Bem Vamos nós Já secou? Já secou Agora, gente A deslocada A deslocada É importante mostrar Porque eu vejo muita gente Que pega e desloca demais E não é tão deslocado Olha aqui Eu vou virar pra cá Tá? Vou posicionar aqui Deixa eu tirar a fita crepe É um pouquinho aqui, ó Um pouquinho Deixa eu ver se eu vou conseguir Virar pra vocês Deixa eu tirar tudo Deixa eu tirar a fita crepe toda Senão a gente não vai conseguir Deslocar bonitinho Pra vocês verem Quero mostrar como é que se desloca Senão É uma aula mal menos, né, gente? Vamos fazer Eu vou fazer direito Leonor Olha só A gente desloca Pra vocês Vai sair espelhado Vai sair pra esquerda, tá? Vocês vão Aliás, vai sair até pra direita Porque eu tô de frente pra vocês Vocês vão deslocar Um pouquinho Para a direita Esse pouquinho, gente É 0,5 Tá? 0,5 Não desloca mais Que fica uma sombra Lá atrás E vai subir A mesma coisa Pronto Tá pronta Pra gente começar A nossa brincadeira Aqui da nossa pimenta Vocês entenderam? Não é muito deslocado Senão a sombra fica muito lá atrás E não fica bonito Tá? Agora Vamos começar a pintura? Vambora Bem O que que eu tenho aqui? Gel envelhecedor tabaco Como é que eu tapo isso? Com branco, né? Vamos pegar um branco Eu vou pegar um branco Eu vou pegar aquele pincelzinho Pituazinho Que gosta de pique Que de tinta Que não lavou Que a filha menor Falou que ia lavar E não lavou nada E aí tá todo aguado Até a alma E aqui Eu vou pegar dois Gente Eu vou pegar O número O 0 Tá? O 0 Da linha 462 Tá? E vou pegar Também da linha 462 O 0,0 Tá? Isso porque Mamãe Amanhã eu lavo Amanhã eu lavo E vou Primeiro bater Tudo com o meu Branquinho O branquinho Lá da Júlia Que é o branco Nosso branquinho Agora saiu tudo Deixa eu tirar um pouco aqui Deixa eu trocar aqui Porque agora o meu O meu delay Travou aqui Vocês estão vendo a imagem direitinho? Tá todo mundo vendo? Pra que mim ficou preto Tá direitinho aí pra vocês Não tá? E agora eu venho com o branco Tá? Gente Ainda bem que esses meninos Sabe tudo, né gente? A gente é burrito da vida Sai e entra de novo Pra mim é abrir a porta E sair Vai lá fora e volta Ó Branquinho Coloquei um pouquinho de branco A gente pega com palito de sorvete Bota branco Mas como não dá A gente vai dar uma batidinha Ó Duas demãos de branco aqui Tá gente? Duas demãos de branco Pra fazer essa pimenta Peguei aqui o branquinho Então eu vou secar E vou voltar Por que que eu tô dando branco? Eu estou agora que eu vou fazer O meu fundo Pra entrar com o verde Pra entrar com o amarelinho da pimenta Eu agora A primeira coisa que eu fiz Foi construir a sombra Teve dificuldade? Não tem dificuldade Quem tá aí? Tá sim Vamos encher a sala Vamos encher gente Vamos encher essa sala Se não Como é que eu vou sortear? E hoje eu quero sortear Quero guardar peça não Vou dar duas demãos de branquinho Tá? Vou pra segunda demão Branco de novo Será que a cola já desapareceu? Dá uma olhadinha lá Se não for na colinha É Se na estufa já desapareceu a colinha Coloquei a tampinha na estufa Se tiver branco Deixa lá mesmo Um pouquinho Tô batendo Gente Porque Se eu ficar rodando Já? Já Já sumiu? Opa Essa estufa tá boa Tá ótimo Olha aqui ó Olha aqui como é que já sumiu tudinho Ó Já sumiu bonitinho Tá? A juntinha aqui Pronto Deixa ela aqui Perde não Vou bater de branquinho Gente Se eu rodasse Tá? Pegasse o pincel Ficasse rodando Eu ia diluir Meu gel envelhecedor Ia ficar uma cor de concreto Então eu não quero isso agora Nesse momento Porque eu tinha que secar muito esse gel E não deu tempo Então Vamos dar uma besourada Como é que tá? Ó Vamos olhar aqui rapidinho Gosto de olhar de vez em quando Né? Pra ver Se tá bonitinho Como é que tá Ó Pronto Eu construí Eu tô construindo a cor da pimenta Com a sombrinha lá de fundo Né? Vou voltar Vamos secar Ah Vamos mandar, Margareth Dá pra ver? Lisandra Cristina Oi, Lisandra Nome bonito, né? Lisandra Vou secar Aquela Aquela secada que é assim, gente Lembra aquela secada assim, ó Vou colocar agora Um pouquinho de cada Vou colocar um pouquinho desse Do nosso cenoura Tá? Vou pegar O verde pra folha Que vai ser o pistache E vou pegar vermelho Tomate pra pimenta E vou pegar carmin real Como não dá tempo A gente bota essas tampinhas aqui Depois lava, né? O certo é botar num pratinho Tá, gente? Faz que nem eu tô botando Não Isso aqui é o vizinho, né? O vizinho que a gente não dá Não, Marinha tá perguntando Qual é a cor do BCO da Jú Com a cor da boca Da Da boca, é isso que ela quer dizer Da cor Com a cor da Da Júlio Nete ligadinha pra ganhar um sorteio, né? Ah, bom Da boca da Júlio Com a cor da boca Deve ser da cômoda Aqui eu não ainda não Aqui eu usei Eu não usei tita da Júlio, não Usei o GA da Trucorjo No fundo Tá, tá? Colocar um pouquinho de cada um Meu Deus, Anete Você já tá no Watch Party Você tá mais chique que eu, meu amor O Watch Party nem eu sei Isabel Lima Tá, compartilha, Isabel Ó Coloquei Vou colocar as corzinhas todinhas aqui Ó Bem bonitinho Tudo muito fofo aqui Dá pra ver? Ó Tudo bonitinho assim Pode usar tampinha? Não pode usar tampinha Mas a gente vai usar tampinha Vou lá Vou tirar de novo Tá? Vou lá no meu lado Que eu falei pra vocês Vou retirar o excesso Do meu branco Vou usar de novo esse pincel Que eu vou usar agora Com o amarelo Amarelo Tá bom? Amarelo não É o cenoura, né gente? Que ele é bem amarelinho Deixa eu pegar um pouquinho aqui Deixa eu tampar essa cor Pega o outro aqui Deixa eu pegar aqui o amarelo Deixa eu ver se tá muito úmido Tá bem úmido ainda Deixa eu secar bem Eu Eu vou usar o amarelo Agora, tá? Esse amarelo? É, esse amarelo que já tá aqui Tá? Eu vou usar esse amarelo agora Esse aqui, ó Tá? Já sequei bem Sequei muito bem E vou Acho que tá mal seco ainda Vou secar mais um pouquinho Pronto Agora tô sequinha Venho aqui De novo Mudar de prato, né gente? Já tá na hora de mudar o prato Pelo amor de santo Cristo Cheio de cola Pega aqui, ó O amarelo aqui E vou bater só nas pimentas Eu vou bater Pra ser mais rápido, tá? E eu vou ensinar uma diquinha Bacana agora Diquinha, gente Quem gosta de diquinha Fica aí ligadinho com a professora, tá? Vou botar amarelinho aqui Só que quando chegar Nessa parte aqui A gente pega aquele pincelzinho Que eu pedi pra vir Que é o pincel Não é esse? Qual é? Aquele outro referência dele Aqui, ó É esse aqui Só que está bom Tá, beleza Não tô nem vendo a referência Gente Pede aquele pincelzinho pequeno Lá da Avani Que é pra De dois iguais Não tô nem vendo a referência Não tô nem vendo a referência, gente A referência já sumiu Isso aqui é isso? A gente lava demais o pincel Eu lavo demais Bem, enfim Esse pincelzinho aqui Mais fininho, tá? Ele é um pincel chato A gente vai vir com o amarelinho aqui, ó De quinha Retira o excesso E vem nesses cantinhos Que o pituar normalmente Passa pra outra imagem, tá? Então a gente vai bater com esse pequenininho Também no tecido a gente faz isso, tá? E a mesma coisa aqui De quinha De quinha da tia Cris Tá? Vou deixar aqui o amarelinho Aqui Vou bater com outro pincelzinho Pequeno Cheio de pincelzinho pequeno Aquela coisa, né? A gente Aluna A gente ensina a fazer porta-pincel Bota primer Tecido Aqui A gente tá lá no pote do macarrão, né? Que é ótimo Vou pegar o pistache Tá? O pistache Vou retirar o meu excesso Tô aqui, ó Tô no canto aqui Vou retirar o excesso E vou bater só as folhinhas Tudo duas de mãos Tudo duas de mãos aqui, ó Só nas folhas, tá, meus amores? Só nas folhas Estou com pistache Só nas folhas Acho que compartilhou É ótimo, Anete Eu vou olhar, hein? Foi branco sim, tá? As cores Verde pistache Cenoura Carmin real E vermelho E vermelho tomate Anete Beijos Anete Sua água Estava batizada hoje Ó Estou batendo aqui Estou com verde pistache Faz pimentinha também, Anete Que fica bonitinho na cozinha Tita de tecido Se for para tecido Enquanto isso dá uma secada, gente Eu vou lá com o meu pincelzinho Que eu mostrei pra vocês E vou pegar o sombra queimada Tá? Tem que ter compartilhado sim Senão vai ter sorteio Coisíssima nenhuma Frete por conta do sorteado, gente Não dá pra titia pagar frete Ó Vou bater aqui com esse pequenininho aqui, ó Tá vendo? Esse pequenininho Ele chega em lugares Que o pitua Normalmente Ia borrar tudo, né? Mesmo sendo pequeno Cadê o compartilhamento? 32, gente É isso mesmo? Na sexta-feira? Ô meu Deus do céu Cadê esse povo? Todo mundo sextou Foi todo mundo viajar Vai chegar em Corpus Christi Tem Corpus Christi? Quando é que é a data do feriado? Tem um feriado aí, ó Vamos pintar no feriado Vem aqui, ó Eu estou batendo com esse pincelzinho pequeno, gente Tá? Depois eu dou uma alisadinha O mesmo tom Sombra queimada Tô fazendo aqui, ó Estou fazendo O galhinho da pimenteira Da pimenteira, tá? Isso tudo pra dar uma secada Dá tempo de secar Tá? Vamos pra segunda mão do verde? Vamos Verde pistache? Sim Vem aqui na folhinha Vou com verde pistache Deixa eu dar uma secada aqui Ficou calor Vou dar uma secadinha aqui rapidinha Oi, Edna Costa Ganhou beijinho, Anete Fala, não provoca Não provoca Vem pra cá Vou fazer mais uma de mão Com pistache O amarelo já tá bom Que foi o nosso cenoura A gente usou cenoura Gente, cadê os 100? Ah, nem 50 é isso mesmo? Na aula passada Eu compartilhei com 50 Vai que eu tenho a mesma ideia Vamos pensando Vou de novo Vou secar todo mundo Copos cristalda Isso aí Ninguém sabe Cadê meus corações, gente? Hoje é sexta Cadê corações? Agora é que vem O pulinho do gato Da folhinha Quase que eu jogo baleiro Lá pra Nova York Quase Daqui a pouco eu pego Um creme crack Eu vou comer Vamos dar uma olhadinha Como é que isso tá ficando Ó Olha como tá ficando Butitinho, tá? Tá ficando butitinho Vou dar Uma outra de a mão Com pistache, tá? Vou dar até uma balançada Que eu acho que eu balancei Quando sentei na mesa Mas o pigmento Fica pra baixo Vou dar uma boa Balançadinha aqui Agora sim Bichinhos Corações Gosto de coraçãozinho, gente Adoro coraçãozinho Adoro os bichinhos de Itamaria Da Vívia Oba! Coração Oba! Agora eu vou retirar Agora sim Agora tá com mais pigmento Porque é o que eu falei Se não balançar Fica água em cima Uma PVA É a base de água Já viu, né? O amarelo não Cobriu bem Vou com o marronzinho Minha segunda De mãozinha aqui Agora sim Agora sim Agora tô feliz Tem boquinha Tem coração Tem bichinho Como é que estão Os catolinhos? Tá? Aqui A minha filha é menor Viu os cachorrinhos Ficou doida Já queria te visitar Leonor Tá amando Meu amor Gente, olha Quem não for meu amigo No Face Vai lá e me pede Na solicitação de amizade Tá? Dei uma borradela aqui Deixa eu tirar Tá? Porque Às vezes eu vejo Que tem gente Aqui na live Que não é minha amiga No Facebook Tá? Tu solicita Não é solicitação de amizade É solicitar a minha amizade No privado No Messenger Pra eu Colocar vocês Como amigos Tá? Porque eu tô com 5 mil Aí eu tenho que tirar alguns Pra colocar outros Não conheço metade Agora eu vou fazer Uma brincadeirinha Tá? Vou fazer uma brincadeirinha Vou fazer uma folhinha Meio queimada A gente vem aqui Na ponta Da folhinha Agora eu vou ter que virar Pra mim Porque aí também Não desenvolvi o terceiro olho Para tudo Vem pra cá Senão não vou enxergar Vou colocar Só na pontinha Tá? Com o sombra Queimada Na pontinha Ó Na pontinha Da folha Tá gente? Na pontinha Da folha Vamos fazer Essa folha Um pouquinho envelhecida Uma folhinha de outono Pode ser o pituar menor Eu tô fazendo com esse daqui Porque eu solicitei Lá na Condor E eu gosto Pra extensio pequeno Pra gente não sujar muito Só na pontinha Vou já já mostrar Dedê Você tá aí Dedê? Ou dormiu? Adir Barreto Tá ficando demais Adir? Ah que bom Ah Nete Anete Você já tá mandando até Gatinho com coração Já está desenvolvendo Esse lado faceano Aqui Facebookano Ó Vem aqui Eu tô dando Uma Envelhecida Aqui ó Olha o que que eu fiz Tá? Só na ponta O que que eu faço? Vou integrar Essas duas cores Tanto a sombra Quanto a cor Com o que? Com o nosso verde Mesmo pistache Vou por cima Aí eu vou fazer Uma folhinha Sabe uma folhinha Em degradê? Mas agora é rodando Tá? Pega um pouquinho Desse verde De pistache E vou vir aqui ó E vou dar uma rodadinha Aí eu faço Esse tipo de folhinha Olha como ela fica Bonitinha Gente Olha como é que a folhinha Fica bonitinha Tá? É uma folhinha Que ela tá queimadinha Na ponta Já já Vou mostrar pra vocês Vamos pra pimenta Agora eu vou lá De novo Com meu pincelzinho Eu tenho mais pincelzinho Mas eu quero mostrar pra vocês Que dá pra lavar O pincel Olha E se eu sortear E a pessoa Não tiver compartilhado Gente Eu vou chorar Horrivelmente Vem aqui ó Retira Ó Deixa eu Já limpei a tinta No tanquinho Tá? Eu não fui lá Não levantei Não foi no meu tanque Tá? Retiro bem Agora eu vou vir Agora tem um pulinho Aqui do gato Venho com o vermelho Deixa eu tampar tudo Senão vou fazer já já Uma caquinha Eu não tô afim De fazer caquinha Aqui na mesa Não dá Vou tirar aqui o excesso Vou pegar o meu vermelho tomate Ó Um pouquinho Tá? Tiro o excesso Artesiação Olha Usa os dois lados do prato Vou vir aqui E vou fazer Muita calma Nessa hora Se eu vou colocar Se eu vou colocar É A sombra Aqui do meu lado direito Aqui também tem que ser lá do lado direito Eu vou colocar metade do pincel Em cima do acetato E a outra metade em cima Da nossa pimenta Então vou metade E vou fazendo isso Deixa eu virar pra mim Senão eu não vou ver Tá? Vou fazer uma pra vocês E a outra Eu vou Mãozinha leve É mãozinha carinho Gente Não é aquela mãozinha esfregando o negócio da louça Não Tá? Até porque eu quero fazer uma pimentinha Que seja meio vermelha e meio amarela Vou dar até uma batidinha Ó Na pontinha aqui Ó Então eu tenho metade do meu estêncil Eu estou Aqui Tá? Tá vendo isso? Vou fazer o outro lado Já tá acabando Vocês viram como é que é fácil? É porque eu tô falando pra caramba Mas é muito fácil Essa pimenta Muito Vai ficar mais fácil Se a Michelle ligar o ar Porque a mamãe vai morrer Não, não diga não Só diminui Ah, tá Então aumenta Porque aqui é a velha A velharia aqui O negócio é problema Dá um calor A nete Não dá não? Se dá ele a bastos, meu amor Direto de Portugal Ai, gente Eu amo Portugal Até porque eu sou A família Deu atrás dos montes É de Biseu Vem pra cá Retiro o excesso Vou de novo Gente Fiz do lado Desse lado de cá É o mesmo lado Não vai fazer uma pra esquerda Tá pra direita, né? Vamos combinar Que tem que ser o mesmo lado Eu também não me entendo Às vezes com esse ar aí Opa, agora foi Tá? Bem levinho Tá? Deu pra entender? Tá vendo que tá uma listrinha? Está bem dividido Vermelho Para amarelo Já, já A gente vai fazer uma progressão Aqui Pra fazer um degradê Ainda não é a hora Vamos tirar o excesso do vermelho E vamos entrar Cidale Bem nome lá da minha terra Lá de Biseu Cidale Abafa que minha mãe queria me colocar Ana Tomásia Eu ia ser Ana Tomásia Eu fui salva pelo meu pai Venho aqui, ó Tô retirando o excesso Agora eu vou pro carmim real Que é tipo um vinho, né? Ó Tirei o excesso Venho pra cá A mesma coisa Cadê meu prato? Até sumi do prato Fui falar na terra Acabou, né? Amiga dentista Ó Aqui, gente É um cor de vinho Tá vendo que o vermelho tá aqui, ó E aqui tá o cor de vinho Tira o excesso no isopor Ainda bato no paninho Tá? Pra ter pouco E agora venho, ó Menos é mais, tá? Eu vou batendo aqui, ó Pra ficar uma sombrinha Uma sombrinha aqui, ó Vou batendo E vou bater na ponta Aonde eu quero Um tonzinho mais escurinho E venho aqui Metade do estêncil Aquela história que eu falei pra vocês Metade do estêncil Está o pincel E a outra metade Está dentro da figura, tá? Pra quê? Pra fazer esse contorno Que tá aqui Bate de novo Aqui a mesma coisa Essa pimentinha fica muito bonitinha, gente Muito butitinha Vem aqui Tira o excesso Vou bater aqui Botei muito Deixa eu bater um pouquinho aqui no pano Aqui Vem aqui, ó E vou fazendo, ó Metade do pincel está sobre o estêncil E a outra metade está dentro da nossa pimenta Fiz isso Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso Tô batendo bem fora aqui, tá? Vou virar pra mim Deixa eu virar pra mim Pra ver o que eu tô fazendo Bater um pouquinho mais aqui Pronto Fiz um sombreadinho Agora a gente vai integrar as cores Secando Agora Agora A gente vai pegar o nosso amarelinho Tá? Deixa eu tirar o excesso do amarelo aqui Tá vendo aquela listrinha? Vou tirar o excesso aqui, tá? Sabe essa divisória Que tá perfeita Que não é pra ficar perfeita É pra ficar degradê Então a gente vem, ó Com o amarelinho Em cima da pimenta Inteira Sequinho Aí vai fazer Um degradê Tá? Vou voltar aqui Deixa eu voltar aqui Virar pra mim, né? Porque senão a pessoa não vê, né? Então desenvolver esse Esse dom espiritual De pintar de cabeça pra baixo Quem sabe algum dia Eu não conseguia Vou Trazendo A luz Pra cima Dos dois Do vermelho E do vinho Acabou? Gente Ainda Não Mas já tá uma pimentinha bacana Posso fazer ela toda vermelha? Posso Olha só que fofe Não tá fofe? Cadê meus coraçõezinhos? Vou pegar o liner Pra fazer a luz E vamos secar Tá? Gente O 39 Não vou sanciar Não vou sanciar nada Aqui já tá sombrinha Paraná Está sobre o EVA Já foi Vou pegar Botar todo mundo Dentro d'água Porque eu não tô a fim Que estrague meu pincel Vou colocar todo mundo Que eu usei Dentro d'água Pincel tá caro A cola, inclusive Agora sim Tô vendo corações Vou pegar o branco Tá? O branco da Júlia Que é o branco Pérola Deixa eu botar um pouquinho Acho que eu até deixei um branco aqui Deixa eu pegar aqui o branco Pincel liner Se eu tiver liner A gente vai recorrer aos universitários Que a filha aqui Vou pegar o liner Espero que ela saiba Senão eu vou ter que levantar E aí não vai dar certo Acho que eu não botei liner nenhum Só o pininho? Bem fininho Vê se tem algum ali no porta Pincel em cima do computador Eu andei usando Senão tá dentro da bacia d'água Porque eu não lavei Da aula É um linerzinho Bem fininho Bem fininho Tá aí? Achou? Ou então me dá a pinceleira Essa pinceleira aqui Tá em cima da Deixa eu ver se é esse Não é esse não É um parecido com esse Um branquinho Um branquinho É o outro É o outro que eu gosto mais Parece um begezinho Sabe? Parece um begezinho A pessoa pode Da pessoa de palmito, né? Tio papo palmito Tio papo palmito